O falecimento do ex-prefeito de Brotas, senhor Modesto Salviato Filho, no dia 11 de junho procederemos com um minuto de silêncio. Pois bem, podem tomar os assentos. Ainda em solicitação da diretoria, foi pautado a moção de pesar 001-2018. Passo a palavra ao vice-presidente da Precesp, senhor Leandro, que preside esta reunião, para que proceda com a leitura e aprovação da moção. Moção de pesar 001-2018. Considerando o falecimento em 11 de junho de 2018, no município de Brotas, o senhor Modesto Salviato Filho, prefeito de Brotas, 2017-2018, eleito membro desta atual diretoria, considerando tratar-se como excepcional gestor público e uma importante liderança política regional, falar deste homem a ausência de noção e ao mesmo tempo uma reflexão. Para todos que tiveram a oportunidade de conviver e conhecê-lo, tem ocorrido um forte passamento em data marcante para todos. Considerando que, neste momento de bastante tristeza, oferecemos o nosso fraternal abraço com os votos de pesar aos familiares e amigos que tiveram o privilégio da sua convivência. Propomos ao conselho de prefeito que seja aprovada a moção de pesar e o falecimento do senhor Modesto Salviato Filho, remiando-se em pópia da presente aos seus familiares, a quem expressamos as nossas sinceras convivências, aos cidadãos de Brotas, na pessoa do senhor Leandro Correia. João 9, 23 de junho de 2018. Coloco em votação a moção. Aprovado. Eu queria chamar aqui agora o Leandro, para a gente fazer a entrega da moção. Aprovado. Só seguindo agora o nosso estatuto da Precesp, Leandro, no caso do falecimento do prefeito de Brotas, que fazia parte do conselho fiscal como suplente, quem assume agora é você, atual prefeito de Brotas. Agora, dando início à nossa segunda reunião ordinária da Precesp, e a desejar um bom dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer imenso hoje poder conduzir essa reunião no lugar do nosso presidente, o Marco Aurélio, prefeito da Inhaém, que está em viagem representando a Precesp, o Fórum Econômico Brasil e Eslovênia, OCA 2018. O Marco me disse que está dando palestra lá, falando das nossas instâncias, tentando trazer recursos do exterior aqui para São Paulo, e a gente fica muito feliz por isso. Queria aqui agradecer ao Mauro, prefeito de Joanópolis, parabéns pelos seus 140 anos, festa maravilhosa ontem, que está de parabéns, cidade bonita, organizada, está realizando um excelente trabalho, e a gente fica muito feliz por isso. Queria aqui cumprimentar o meu irmãozão, o ex-presidente, Fernando de Fiore, prefeito de Olambra, e dizer que, quando foi presidente em 2017, o fortalecimento da Precesp, uma coisa que nos dá muito orgulho, eu vejo ali também hoje o Fabrício, 100% de convênios assinados na gestão, o Fernando e o Fabrício, junto com a CPUS, toda a equipe técnica, e a gente fica muito feliz por isso. É um honroso. Queria cumprimentar aqui também o Wilber, superintendente do Codivar, o Aristides Cury, presidente da SCAL, São Paulo. Queria cumprimentar aqui o secretário, o Júnior, brilhante. Obrigado por nos receber na terça, muito bem. Dizer que é um prazer ter o senhor aqui com a gente, uma reunião tão importante, uma reunião onde a setenta instâncias precisa muito do senhor, muito do governo do Estado. Isso para a gente é sinal de muito orgulho, muito interesse. Dizer que desde a primeira vez, eu já conheci um santaritense lá, doutor Américo. Então, as conversas ficaram mais fáceis, Fernando, desde o início. Então, queria agradecer aqui a todos os presentes, que a gente tenha uma bela reunião, que seja discutida, e que o secretário traga para nós notícias muito favoráveis para as setenta instâncias. Neste momento, vamos ao vídeo institucional de Joanópolis. Bom dia a todos. Bom dia. Quero cumprimentar todos os prefeitos, em nome do Leandro, aproveitar aí, Leandro, seja bem-vindo à Precesp, cumprimentar o secretário Júnior, o ex-secretário Fabrício, obrigado pela ajuda na secretaria. Você foi, eu cobro lá, agora ele vai orientar o serviço lá agora. Dizer que estou muito feliz com a reunião da Precesp aqui hoje, em Joanópolis. Para mim, é um presente que a cidade está recebendo, tendo vocês aqui hoje. Nós estivemos ontem na festa, não é, Leandro? O povo tratou a gente super bem na cidade, recebendo de braços abertos os prefeitos, contente mesmo, porque essa reunião da Precesp em Joanópolis é importante, porque era para ter acontecido várias vezes, já. A gente tentou, mas não conseguiu. Mas é importante a troca de informações que a gente tem com os prefeitos. E sem a Precesp, que é um parceiro que a gente que luta para o lado da gente, tem o DAD também, apresentado aqui pelo Felipe, que é o departamento de apoio nosso. E o secretário aqui já virou amigo da gente. Então, ele é companheiro, firme e forte com as cidades. Quero dizer, então, uma boa reunião a todos. Neste momento, vamos a mais um vídeo de Joanópolis. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer imenso estar aqui. Pela primeira vez, uma reunião ordinária da Precesp. queria agradecer inicialmente ao anfitrião, meu amigo prefeito aqui de Joanópolis, o Mauro. Agradecer também o Leandro, que está hoje como presidente aqui da Precesp, já que o Marco Aurélio está em viagem. Agradecer, o Mauro já falei, os prefeitos que estão aqui, que integram aí as instâncias turísticas, o Leandro de Brotes. Conheci ele como vice-prefeito e acho que foi na primeira atividade minha como secretário, no segundo ou terceiro dia que eu estava como secretário, já estava em exercício como vice-prefeito e agora, como prefeito, boa sorte e boa caminhada contra a Secretaria de Turismo do Estado. Fernando Fiore, amigo do Lambra, sempre amigo Rodrigo de Monte Alegre, Marquinhos de Morongaba, o Geraldo Garcia, meu grande Geraldo Garcia ali de Salto, Durvaldo de Ororado, o Divar de Ibirá, o Vanderlon de Salesópolis, o Jorge de Bananal, o Alexandre de São José do Barreiro, o Leandro de Santa Rita, de Passa Quatro de Novo, amigo do Américo Barbunho, que é de Jundiaí, de Santa Rita, temos amigos em comum, os vice-prefeitos, João Batista de Águia de Lindóia, Maurício Odré de Bragança, Maria das Graças de Ilha Bela, Daniel do Puranga, Fábio Vinícius de Pedreira, se bem que o Amílton está aqui, chegou o Amílton, meu amigo Amílton está aqui também, prefeito de Pedreira, que é vice-presidente da MITESP. Felipe Mantovani, que integra a equipe lá da Secretaria de Turismo, está aqui do lado, ele é o diretor da DADETUR hoje, a Mariana, sempre muito prestativa, a Mariana, a CPOS, obrigado aí por auxiliar, principalmente eu e minha equipe, que está chegando agora na Secretaria, nesses últimos 30 dias, a Mariana, a gente tem usado muito o seu trabalho, o seu conhecimento, principalmente por conta de ocupar um importante espaço na CPOS, e a CPOS é um grande parceiro da Secretaria, e, consequentemente, dos prefeitos das instâncias e dos municípios de interesse turístico. O meu eterno secretário do Estado de Turismo, Fabrício Cobra, amigo, já, na época, ele nem estava na Secretaria de Turismo, estava lá, na Casa Civil, lá no governo, lá, na verdade, junto com o governador Gerardo Alck, no Palácio, eu era, então, deputado estadual, já atendia a gente também, e eu sou um cara privilegiado, viu, Leandro, Mauro, porque eu assumi a secretaria, e o Fabrício já estava lá, me passou o bastão, então, ficou muito mais fácil eu desenvolver, continuar o trabalho, porque eu sei que o Fabrício, apesar do curto tempo que teve na Secretaria, Fabrício, acho que foram sete, oito meses, mais ou menos, sete meses, ele também pilotou, e acho que colocou a Secretaria do Estado de Turismo nos trilhos, então, sei que você tem um novo desafio, uma nova meta, uma nova jornada, eu estou saindo da Assembleia como deputado estadual, na verdade, do licenciário, para assumir uma função no Executivo, e o Fabrício vai para, como pré-candidato a deputado federal, me passou o bastão lá na Secretaria, obrigado, por ter deixado lá, tanta coisa boa que você construiu, organizou, eu sei que o seu trabalho foi essencial, e é muito mais, é difícil chegar à altura do seu trabalho, mas muito mais fácil a gente conduzir os trabalhos depois que eu assumi, depois de você, como Secretário do Estado do Turismo. meu amigo Aristide Cury, que está aqui, presidente da SCAL, Wilber aqui do lado, superintendente da Codivar, a todos os secretários municipais de turismo, representantes das prefeituras, das instâncias turísticas, a toda a equipe aqui do hotel, da Precesp, agradecer aí o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu não, parece que eu, só uma saudação inicial, depois a gente vai ter outra oportunidade de fala, é isso? Eu não vou me estender muito, mas quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui representando o governador Márcio França, que Márcio França está numa atividade em Campinas, que já tinha, pré-agendada, já com compromisso, e eu estou aqui, a lei de seu secretário da cidade do turismo, estou representando o nosso governador Márcio França. Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui pela primeira vez como secretário do Estado do turismo, nessa importante reunião e principalmente prestigiando a Precesp, que a gente sabe do seu trabalho, sabe das suas necessidades, das suas demandas. Tive oportunidade de receber a diretoria da Precesp lá na secretaria, o Leandro foi, o Fernando foi, o Marco Aurélio foi, quem mais foi que estava lá, vários prefeitos foram, o Morongaba, o Marquinho, e a gente já teve uma conversa inicial, e vocês podem ter certeza de uma coisa, eu tive já experiência, vim da gestão privada, tive experiência já no Executivo Municipal de duas importantes cidades, tanto Várzea Paulista como Jundiaí, cidades grandes, e tive essa experiência também como deputado estadual, e agora estou de novo no Executivo Estadual, vocês podem ter certeza de que eu sei, como o Marcio França também sabe, as necessidades e as dificuldades dos municípios, por isso que o Marcio tem essa visão municipalista, e ele quer, quanto mais ele puder colocar o recurso do Estado, do governo do Estado na ponta, ele vai colocar, ele já deu um pequeno exemplo, nesses dois meses como governador, qual é a proposta dele perante aos municípios que integram o governo do Estado, os 645 municípios, em especial, as 70 instâncias turísticas aqui, também representadas pela Precesp. Então, obrigado pela oportunidade, acho que vamos conseguir conversar mais, eu tenho algumas informações importantes, os prefeitos, muitos eu já conversei porque me visito lá na secretaria, eu tenho o dever de atender todos, procuro atender todos, a minha equipe de trabalho, tanto os funcionários novos, como os antigos, também o pessoal da CPOS, eu sempre falo para eles, nós temos que atender bem os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, os representantes dos municípios, então, esse é o nosso comando, a ordem, entre aspas, que eu dou ali para todos da secretaria. Então, agradecer aí a oportunidade, boa reunião, obrigado. O senhor Mauro quer fazer uma homenagem aqui ao ex-prefeito de Joanópolis. Bom, José Costa, chegou atrasado, é assim, se Joanópolis é a instância hoje, a gente deve a você, José Costa, então, meu muito obrigado, porque você acreditou no turismo de Joanópolis, você foi responsável por tudo isso, muito obrigado mesmo, José, que você é grande companheiro nosso aí. Cinco vezes prefeito, não é fácil. Parabéns, José. Seguindo a ordem do dia, vamos à plenária de prefeitos. leitura e votação da ata da primeira reunião de prefeitos da Precesp em Serra Negra. Dispensado. Rodrigo falou, está tudo aprovado, então, tudo certo, é excelente. Neste momento, vamos à assinatura do termo de cooperação técnica e lançamento do prêmio Top Destinos 2018. Convido o senhor Aristides Cury, presidente da SQSP, para fazer a assinatura e, na sequência, o uso da palavra. Então, eu queria agradecer ao convite do presidente Marco Aurélio, da Precesp, aqui representado pelo prefeito Leandro. muito obrigado para as presidentes, aqui o ex-presidente Fernando Fiore, a recepção, a hospitalidade do prefeito de Joanópolis, Mauro, todos vocês. O Top Destinos Turísticos, ele foi lançado numa reunião da Precesp no final de 2016. Durante todo o ano de 2017, a gente trabalhou para tornar esse prêmio o melhor possível, mas ele foi acima da expectativa de nós estarmos organizando. A DVB faz, e a gente entende desse negócio de prêmio, porque a DVB faz o 46º Top de Marketing. Há 46 anos que eles premiam os melhores cases de marketing do Brasil. E o SCAL São Paulo já está na 13ª edição do Personalidade do Ano de Turismo. Então, a gente entende prêmio. Eu vou mostrar para vocês, enquanto eu estiver falando, algumas fotos da cerimônia de premiação que ocorreu na Assembleia Legislativa, na LESP, por uma solicitação especial do presidente Cauê Macris. Então, essa aqui, todos os premiados, nós tivemos 400 cidades do Estado de São Paulo que foram votadas dos 645 municípios. Dessas 400, 117 atingiram um número de votos acima da linha de corte. A votação, vocês sabem, é feita pela internet, no votetop.com.br. Então, tivemos milhares de votos, a gente não sabe o número, porque a ferramenta, a plataforma, ela não revela quantos votos teve. E, dessas 600, desses 400 prefeitos, cidades votadas, 117 foram acima da linha de corte. As cidades, então, para passar para a próxima fase, tiveram que cumprir lá um procedimento que era explicar em que segmentos que as cidades gostariam de ser reconhecidas. Uma comissão julgadora selecionou três cidades de cada um dos 13 segmentos que estão na lei 1261 de 2015 que instituiu os municípios turísticos. Então, com isso, as cidades que ganharam, 39 cidades ganharam esse troféu. E, além dessas 39 cidades, foi instituído os 10 que tiveram a maior votação. E não era só a votação em número de votos, foi uma pontuação que considerou o número de votos em valor absoluto e o número de votos pontuado pela população. Pela relação dos votos em relação à população. Esses dois critérios, nós chegamos em 10 mais votados que estão aqui. Algumas das cidades que ganharam o top 10. E a cidade que mais ganhou, que foi a número 1 do top 10, foi a cidade de Itanhaém. Muito bem. Com isso, nós estamos agora, nessa fase, distribuindo os selos de 2017. As 39 cidades ganharam o selo segundo segmento, em cada um dos 13 segmentos, três cidades vão poder usar esse selo em todo o seu material promocional. Mas, as... Vou perder você. Travou aqui. Calcou mesmo. Então, o objetivo do top destinos turísticos, ele alcançou esse êxito acima da expectativa, principalmente por causa da adesão dos prefeitos. As cidades que tiveram essa consagração foram aquelas que usaram as ferramentas do top para atingir seus próprios objetivos. Então, teve cidade que usou o top para dizer para a população as qualidades que a cidade teve, as obras que a prefeitura realizou para tornar a cidade ainda mais bonita do que ela já é. dessa maneira, a população se envolveu nesse projeto de turismo. E a gente sabe que a cidade que bem recebe o turismo, a população faz com que aqueles atrativos turísticos se tornem inesquecíveis. É a população que faz a cidade ficar diferente para cada um que entra, para cada visitante que vem aqui. e através da votação as prefeituras, algumas prefeituras levaram os estudantes das escolas públicas a votar e explicar por que o turismo é importante para a cidade, por que deve votar na cidade, por que a nossa cidade merece ser top. E com isso, as crianças levaram essa informação para dentro de casa, dizendo por que que nós devemos investir no turismo, por que que nós devemos, por que que nós somos instância, por que que nós queremos ser municípios de interesse turístico. Então, esse conjunto de esforços é que faz o top chegar onde ele chegou com princípios da tal da economia compartilhada. Todo mundo faz um pouquinho e não custa muito para ninguém e no final todos acabam ganhando. agora nós vamos fazer a revista para concluir o 2017, nós vamos fazer uma publicação que é a revista Mercado, que a cada edição do top, dos tops, é publicada essa revista até uma tiragem que vai para todos os associados da DVB e do SCAL. Nessa revista haverá uma página para cada um dos vencedores dos 39 vencedores do top. E o que que a gente está propondo é que eu fiz aqui um exercício de colocar uma sobrecapa na revista. Eu vou mostrar para vocês aqui. É rapidinho, estou terminando. Não está legal? Olha, não ficou bonita a capa? É verdade? Então, a gente fez uma capa para a Olambra, aquela capa que vocês estão vendo, que é como se fosse uma chamada de capa para a matéria que está dentro da revista, que é uma página inteira. E aqui eles estão dizendo aqui, Olambra, onde duas culturas se fundem em flores. Ficou bonito isso aqui. E o que acontece? Essa sobrecapa permite que haja uma segunda capa e uma terceira capa aqui dentro para que a própria prefeitura possa usar. Então, assim, essa edição especial ela tem na segunda capa, por exemplo, uma mensagem do prefeito explicando por que ele acha que a cidade merece esse top e na terceira capa até para ter um anúncio de alguma empresa de forma a reduzir o valor aqui do orçamento. Para fazer essa sem revistas para poder justificar a capa precisa ter cem revistas. Para fazer cem revistas custa quatro mil reais. Então, essa é uma maneira para a gente poder fazer a ponte entre a edição de 2017 e a edição de 2018 que já está no ar. Agora, eu preciso na verdade essa ideia de botar a capa de... a edição de 2018 já está no ar. Pode começar a voltar. Cadê a Aline? Aline, você está ali? Então, quem quiser votar, Aline já está à disposição para vocês votarem. Eu faço questão que todos vocês votem. E podem votar no próprio celular. É só acessar votetop.com.br e fazer a votação a cidade do coração e duas cidades turísticas. Essas duas têm que ser do estado de São Paulo. mas eu... Na verdade, eu fiz essa... Pedi para fazer o exemplo da capa de São Paulo, da Violambra, porque eu queria fazer uma homenagem ao Fernando. O Fernando, quando foi presidente da Precesp, ele assinou conosco o termo de cooperação que está sendo renovado hoje. Foi graças a essa... esse envolvimento da Precesp que nós conseguimos atingir o objetivo acima da nossa expectativa para a primeira edição do Top Destinos Turísticos de 2017. Dos 39 vencedores, 29 são instâncias. Ou seja, o Top Destinos acabou reconhecendo a realidade de que as instâncias são realmente os principais destinos turísticos do Estado de São Paulo. E das 39, só três, só uma não é MIT ou que pretende ser MIT. Então, 29 são instâncias e apenas uma não está envolvida no processo de municípios de interesse turístico. Ou seja, a lei também cachou de, assim, com muita propriedade, o Top Destino Turístico refletiu o que a política pública acabou representando para o Estado de São Paulo, essa revolução que a lei de municípios turísticos acabou representando. Então, eu convido agora a todos a gente se renovar agora em 2018. Espero continuar contando, nós todos esperamos continuar contando, com a adesão das cidades que fizeram isso no ano passado e vamos agora renovar isso. Teve cidade que compôs jingle. Itanhaém, por exemplo, fez um jingle. Quando você telefona para Itanhaém, a música que você ouvia era o jingle do Top Destinos Turísticos. Vou tentar cantar aqui para vocês. Itanhaém é top. Entendeu? Da hora que o cara tocava. Santos fez um concurso para as cidades, para a população poder dizer por que Santos é top. E aí, os cidadãos santistas ou que moram em Santos acabaram fazendo vídeos, fotos e mandando para a organização. E teve um santista que também disse por que ele achava que Santos é top. Foi o Pelé. O Pelé gravou um vídeo e dizendo por que Santos é top. Ele achou que Santos é top Destinos Turísticos porque é a sala de visita do Estado de São Paulo. Essa é a opinião dele. Ou seja, envolveu a população toda. E a gente espera contar então com esse movimento inclusive dos municípios de interesse turístico da Amitesp para que a gente consiga atendendo os princípios de economia compartilhada todo mundo investe um pouco e nós todos ganhamos o turismo do Estado de São Paulo é valorizado. Então, pessoal, muito obrigado novamente pela atenção muito emocionado. Eu gostaria de poder continuar o ano que vem voltar aqui e dizer do sucesso da edição de 2018. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estão com sono, né? Estão cansados já onze e meia da manhã. A gente precisa um pouco de ânimo, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Melhor. Aprendi com o prefeito Edson Rodrigo que esse ânimo é importante, né, prefeito? Para motivar as pessoas. Uma manhã de sábado fria, né? Fui convidado pela Precesp, pela Fernanda, pela Márcia. Quero agradecê-las pelo reconhecimento. A Precesp acompanha as atividades da Câmara Técnica do Turismo do Codivar desde a fundação e elas viram o avanço do nosso trabalho na discussão da regionalização. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente em exercício Leandro, do nosso secretário de Turismo. Agradeço o apoio que sempre todos têm dado ao trabalho do Codivar. Enfim, é um consórcio de municípios no Vale do Ribeira. Pode passar? Quem que está? Isso. São 25 municípios, um consórcio que existe desde 1989. Ele começou a desenvolver atividades na área da saúde. Daí, desmembramos em dois consórcios. Pode seguir. Uma população de aproximadamente 500 mil habitantes no sul do estado de São Paulo, partindo de Itanhaém, Peruíbe, seguindo ao alto o Vale do Ribeira, lá em Itapirapuã Paulista, num território de aproximadamente 18 mil quilômetros quadrados. É um território que a gente chama que vai da serra ao mar. em Apiaí, aproximadamente mil metros de altitude e toda a baixada do Vale do Ribeira ao nível do mar. Esse é o nosso mapa, com os nossos indicadores. Temos municípios da região metropolitana, tanto da Baixada Santista, como da capital, com o Juquitib e São Lourenço. Nós, comecei a trabalhar no consórcio em 2013, criamos a Câmara Técnica do Turismo do Codivar em 2014, definimos de forma clara participantes e objetivos. Participantes, os prefeitos consorciados fazem uma nomeação de quem é o gestor de turismo do município e de um representante da iniciativa privada. Os dois dialogam em harmonia no consórcio. Temos visto isso com muito sucesso. O objetivo nosso, que nós definimos no primeiro encontro, é ser reconhecido como governança regional, fortalecer a imagem do Vale do Ribeira como destino turístico. Sabemos que ainda não somos, não vendemos essa ideia, mas queremos fortalecer e trabalhar com a questão dessa imagem. Explorar o potencial que temos para ser desenvolvido e fomentar o turismo como alternativa de desenvolvimento econômico no Vale do Ribeira. Melhorias no ano de 2014. Nós trabalhamos com esse marco temporal do ano de 2014. Por quê? Porque tem a legislação do MIT do ano de 2015 e isso impactou muito na questão do envolvimento e participação dos municípios. O que nós já pudemos ler no ano de 2014 com a Câmara Técnica do Codivar? Tivemos uma rápida ampliação e constituição dos conselhos municipais de turismo, adesão ao mapa da regionalização de todos os municípios. Tinha muito pouca adesão, inclusive das instâncias, algumas não tinham aderido ao mapa da regionalização e todos os municípios começaram a construção do inventário turístico. Então, são ferramentas de construção e de desenvolvimento territorial. Começamos esse trabalho independente da legislação dos municípios de interesse turístico. Já no ano de 2014 avançamos muito. Importância da regionalização. Essa é uma frase extraída do manual da regionalização do Ministério do Turismo. É uma política pública do governo federal, do Ministério do Turismo. Então, ela replica aqui. É válido lembrar que na regionalização, o espaço territorial é concebido como agente de transformação social, deixando de serviço meramente como espaço. não é uma delimitação fronteiriça. Nós temos que exercitar atividades de desenvolvimento na região. Então, usando as referências do manual da regionalização do Ministério do Turismo, é o documento técnico que nós usamos na rotina do trabalho da Câmara do Turismo do Codivar. Pode seguir. Então, esse é o mapa atual das regiões turísticas. Nós temos três regiões exclusivas dentro do Codivar. Todos os municípios hoje aderiram à regionalização. Vocês podem ver os municípios que estão em branco. É o mapa da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. São os municípios que estão em alguma região, mas não aderiram ao mapa da regionalização do turismo. Pode seguir. Nossas regiões exclusivas. Região turística Laga Mar. Nós escolhemos, priorizamos trabalhar com a parte histórica e praia. Cavernas da Mata Atlântica, Turismo Rural e de Aventuras. E o que começa a construção agora em agosto é Caminho da Mata Atlântica. Vamos trabalhar com imigração japonesa, libanesa, muito forte no município de Juquiá. E turismo rural, entre outras vocações que vamos discutir. No mapa inicial da regionalização, quando nós começamos a trabalhar, o governo federal tinha definido duas regiões turísticas dentro da nossa região. Era Alto Vale do Ribeira e Caminhos da Mata Atlântica. Nós desconfiguramos esse mapa, os municípios discutiram qual a identidade que existia entre eles e definiram essas regiões. Então, o Alto Vale do Ribeira configurou um núcleo de municípios, cavernas da Mata Atlântica, com quem? Petar, Caverna do Diabo. O Lagamar, questão histórica. Eles decidiram que eles deveriam ser uma região turística exclusiva. O Codivar provocou isso junto ao Secretaria de Turismo, aceitou esse novo mapa de regiões turísticas, e enviou para o Ministério do Turismo e, em 2017, essas três regiões foram reconhecidas pelo trabalho desenvolvido na Câmara Técnica do Turismo do Codivar. Pode seguir. Dentro das regiões turísticas, alguns projetos são desenvolvidos. No Cavernas, foi criado um polo cerâmico Alto Vale. O que isso tem a ver? Título de exemplo. É uma técnica de cerâmica, de artesanato, e a Toxtoc criou a linha de cerâmica Apiaí. A linha de cerâmica Apiaí vendida na Toxtoc é um envolvimento dos artesãos do Alto Vale no polo cerâmico Alto Vale dentro da nossa região turística. Essa discussão faz parte da nossa discussão como região turística e o município criou uma loja para vender esses produtos fora da Toxtoc na região do Vale do Ribeira. Essa discussão toda é feita entre os empresários e os gestores de turismo dos municípios que participam da região turística. Todos os pontos de informação turística começam a trocar esses produtos para que seja padronizada a imagem e os produtos que são vendidos e os produtos que são vendidos na região. Pode seguir? Aí, o grupo que trabalha com as cavernas, com o Petar e com a Caverna do Diabo criou esse mapa mais atrativo para divulgar dentro de uma região turística. Pode seguir? O principal atrativo seria a Caverna do Diabo, o Petar com a Casa de Pedra, turismo de aventura, Lagamar discutindo a questão do turismo histórico, esporte com o cicloturismo, catamarã. Então, algumas ferramentas deixaram de ser ferramentas exclusivas dos municípios e passaram os municípios vizinhos se apropriar e fazer desenvolver atividades, como, por exemplo, o circuito turístico do Lagamar que é entre todos os municípios da região turística. Pode seguir? Essa foto é uma imagem que representa a questão do Lagamar, do mirante em Iguape, você pode ver ilha comprida na foto de baixo e Iguape na foto à direita embaixo e aí isso representa um pouco a conexão, inclusive, territorial entre os municípios. Nós estabelecemos uma premissa qual é a importância, o que nos une? Qual é o nosso mercado? A questão da Mata Atlântica e a nossa proximidade de um mercado de 28 milhões de pessoas. Região metropolitana da capital de São Paulo, metropolitana de Curitiba, metropolitana da Baixada Santista e metropolitana de Sorocaba. Esse é o mercado consumidor que nós decidimos dialogar. Os municípios não tinham essa linha de corte quando nós começamos a conversar. os municípios estavam discutindo que, por causa da BR, se deveria se preparar para a conexão ou o diálogo com o Mercosul. Uma meta difícil de implantar, deixando de dar atenção para o mercado consumidor próximo de 28 milhões de pessoas. Pode seguir? Começamos agora quais as ferramentas de mobilização sensibilização e de ganho de construção desse colegiado que isso nós identificamos que foi um sucesso. Todos os municípios aderiram e participam na rotina desde a fundação no ano de 2014. Fizemos a Câmara do Turismo começou em janeiro de 2014 em maio todos fizeram o Seminário Regional de Turismo participação da Secretaria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e apoio dos municípios. Em 2015 com a legislação dos municípios de interesse turístico resolvemos parar a analisar o que construímos e planejar o envolvimento dos municípios. Então em julho fizemos uma reunião de planejamento estratégico em Iporanga e em agosto a Fundação Conrad Adenauer ou a Fundação Alemã apoiadora do Codivar contratou a professora Mariana Aldrig para dar dois dias de treinamento no Codivar para a Câmara Técnica de Turismo na revisão do planejamento que nós já tínhamos desenvolvido. Então são evidências da força porque identificamos que é um case de sucesso. Ainda não conseguimos identificar a mudança da força do turismo em todos os municípios mas é pauta recorrente na discussão de desenvolvimento econômico local. Todos os municípios começaram a aderir a fazer escala de participação nas feiras de turismo do estado de São Paulo e os municípios começaram a convidar os vizinhos para participar no stand do Codivar nas feiras locais a título de exemplo o Ilha Julina e Ilha Cumprida eles montam o stand do consórcio os municípios montam uma escala de participação para divulgar a região. atividades que a gente desenvolveu logo no primeiro ano a Secretaria de Turismo tinha uma Câmara Técnica da Copa do Mundo e em fevereiro fez essa reunião já lá em Ilha Cumprida na região do Codivar e fizemos várias ações com a Secretaria de Turismo diálogo com a Precesp com a Amitur na época fizemos uma visita técnica com mais de 30 participantes ações nos municípios seminários com a Abrageti então nós fomos nós trazemos essa evidência mas enfim o grande desafio é mobilizar o colegiado os prefeitos enviar um ofício fazendo a nomeação não basta para que esse colegiado exista então nós criamos estratégias para mobilizar as pessoas então a gente não desconecta o seguinte o trabalho de região turística o trabalho do consórcio é envolvimento das pessoas então a gente criou essas estratégias para envolver as pessoas possibilitar o avanço da discussão no território fixamos sempre uma pauta com antecedência e identificamos a identidade entre os municípios pode seguir os desafios das regiões está sempre bem claro a título de exemplo fizemos uma oficina com os municípios do Lagamar dia 19 e eles identificaram três desafios para desenvolver a região falta de visão do potencial turístico da iniciativa privada na região identificaram como um problema identificaram que o acesso rodoviário é um problema são estradas estaduais e é uma provocação que vai além do recurso do DAD e restrições ambientais para uso dos parques estaduais o PETAR é um parque estadual turístico tem restrições de uso do turista e impede o desenvolvimento do turismo da região pode seguir estamos discutindo a diferença entre missão e visão de futuro pode seguir o reconhecimento da câmara do turismo como governança instituída das regiões turísticas pelo ministério do turismo foi importante mas o grande conquista que nós estamos sentindo é o apoio institucional do SEBRAE do SENAC do SESC e do Instituto Federal em Registro o Instituto Federal se disponibilizou para fazer o estudo de demanda para as instâncias e para os MITs e o SENAC nos últimos dois anos de nenhum docente de turismo na unidade em Registro passou a três docentes de turismo nos apoiando no trabalho dos planos regionais de turismo do Codivar isso só ocorreu porque existe essa governança e esse colegiado instituído pode seguir tivemos exemplos da melhorias nos indicadores da região pode seguir estipulamos metas constantes como ampliação do cadastro revisão dos inventários investimentos em sinalização turística o Ministério do Turismo e o Ministério o DENIT dialogaram na revisão das sinalizações turísticas na BR-116 fizemos uma revisão de todas as placas trazendo aprendendo com o prefeito Edson Rodrigo de que a gente deveria identificar além dos municípios qual região turística está nas margens da BR por fim quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores agradeço a todos que tem entendido de entender o que o Codivar é dos municípios da região tem investido financeiramente tem investido seu tempo tem nos acolhido nos abraçado os municípios que tem nos apoiado os municípios que fazem parte do Codivar quero agradecer o apoio do prefeito Vadico o prefeito Eldorado consorteado a equipe sempre apoiou a sua equipe prefeito é muito importante isso pra mim pessoalmente porque eu sou vizinho ao senhor em município quero agradecer a Deus autor da vida que criou as belezas dos nossos municípios e que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa manhã muito obrigado bom dia de trabalho queria quebrar um pouco o protocolo cerimonial e deixar pra que se alguém quiser fazer algum posicionamento alguma pergunta a respeito da questão da regionalização eu penso que é muito importante essa pauta pra desenvolvimento do turismo do interior do estado de São Paulo o prefeito Rodrigo quero parabenizar a região do Codivar eu pessoalmente estive lá conhecendo a convite do Marco Aurélio onde sou presidente também da região do circuito das águas na verdade os prefeitos é importantíssimo essa participação e essa unificação em região porque às vezes a gente não entende o que o mapa brasileiro ele representa secretário e essa unificação das regiões pra nós é muito importante se nós já somos fortes como instâncias unidos muito mais e a região acaba na verdade absorvendo toda a parte econômica nós estamos aí criando 140 mites e eu sempre defendi isso o Fabrício sabe nós temos aí pouco mais de 20 regiões ativas no estado de São Paulo vamos pensar num fundo para a regionalização do turismo hoje tanto o orçamento do Codivar como do circuito das águas é extremamente baixo o orçamento que eu tenho para trabalhar nove cidades do circuito das águas é 270 mil reais é nada para trabalhar o ano inteiro de turismo de repente o senhor pode fazer a sua história fazendo um projeto aí de lei encaminhando para a assembleia criando um fundo para as regiões do estado que tiverem consórcios públicos como este e não precisa mais do que meio milhão 500 mil reais para cada um a gente pensa um valor igual do MIT por exemplo para cada região desde que haja participação dos municípios a integração o que a regionalização coloca sinalização entre outras coisas é muito mais fácil a secretaria entrar em contato com os gestores das regiões para trabalhar o turismo do estado inteiro do que querer dialogar com 645 municípios nós já fazemos isso na nossa região não que o secretário não deva mas a gente sabe que não dá tempo acho que o Fabrício não conseguiu conhecer 645 cidades mas de repente tendo os gestores opa tem um projeto legal da secretaria chama o gestor da região e isso é muito importante para os municípios e eu acho que o consórcio público não só de turismo todos os prefeitos aqui sabem é uma tendência interessante mas são a nossa regionalização realmente o mapa é tão pequeno se for analisar e o ministério do turismo criou isso no Brasil mas não manda um real para a regionalização do turismo de repente o estado pode sair na frente aí e o senhor com o projeto de lei agradar 645 municípios obrigado e parabéns Wilber bom dia sou secretário de turismo de brotas e presidente da região turística da Serra do Itaquiri que engloba 13 cidades e nós estamos numa discussão lá de formalização se vai fazer consórcio se vai fazer associação e eu conversei já com alguns prefeitos tem prefeito que é muito receoso no caso de consórcio por causa do tribunal de contas ministério público aquelas coisas eu queria saber de você como é que é feito o financiamento disso cada prefeitura dá um x por mês se vocês conseguem trabalhar com patrocínio se vocês tem uma conta um CNPJ que pode entrar patrocínio privado essa é a minha pergunta independente o consórcio eu sou advogado também foi advogado de prefeitura de câmara a lei de consórcios prevê dois tipos de consórcio que são associações de município de direito privado sem fins lucrativos e os consórcios públicos intermunicipais que são as autarquias os dois são auditados pelo tribunal de contas o problema é que a rotina contábil do consórcio autárquico ele é fiscalizado pelo tribunal mediante qual serviço público intermunicipal é prestado para os municípios se eu não tenho um serviço ainda para fazer essa gestão então a opção seria a associação de municípios sem fins lucrativos na região do Codivar nós temos dois consórcios o Codivar e o Consaúde então o consórcio público na região é o Consaúde o Codivar tem o perfil de associação de municípios temos oito câmaras temáticas na Câmara Técnica título de exemplo de Educação nós temos esses termos de cooperação com entidades que são patrocinadas pela iniciativa privada título de exemplo na Câmara da Educação os patrocinadores são Oficina Municipal MAUCIP Fundação Itaú Social e Fundação Conrad Adenauer eles a gente desenvolve programas projetos de formação e capacitação e a iniciativa privada banca isso isso é desenvolvido no Codivar na Câmara do Turismo nós firmamos termos de parceria a título de exemplo com a Precesp que é uma parceria que já vem desde o ano de 2014 e com o Senac que tem nos apoiado na confecção dos planos regionais de turismo então vocês podem optar por qualquer uma das duas a auditoria do Tribunal de Contas no consórcio público é um pouco mais rígida na questão da análise contábil dos relatórios mensais é só isso mas o Codivar ele é auditado tem o CNPJ conta na Caixa Econômica e relatórios mensais da movimentação bancária que tem que mandar para o Tribunal isso a gente tem controle interno e tudo mais a equipe da rotina diária do Codivar é uma equipe composta por duas pessoas eu e a secretária bom dia a todos só uma informação complementar em cima daquilo que o prefeito Rodrigo falou e que o ilustrar é evidente que essa questão dos roteiros da regionalização é uma realidade o caminho é este mas há de se romper uma barreira na hora de você celebrar um convênio para repassar o recurso para um consórcio secretário não é uma cultura que a gente tem muito no Estado infelizmente e a gente percebe que esse é o caminho quando você se junta num determinado grupo de municípios com um propósito alguém tem que assinar o convênio e acompanhando os convênios do Estado há mais de 20 anos são raras as oportunidades que a gente vê um consórcio recebendo recurso para aplicar numa determinada região num determinado propósito é uma é uma cultura que tem que ser enfrentada para preparar o caminho para esse tipo de ação para que tenha sucesso bom dia a todos eu só queria dar uma palavrinha rápida aqui porque hoje eu sou o único prefeito da região do Vale do Ribeiro aqui presente nós temos o Gabriel temos o Marco Aurélio o Diguap também e hoje só eu estou representando aqui o nosso Vale foi muito bom esse espaço concedido aqui para nós para o Hilbert fazer essa colocação e eu queria aproveitar o secretário para como o senhor falou que é um homem de sorte eu acho que é mesmo porque o principal foco nosso lá da malha rodoviária era a rodovia da morte que era conhecida lá na BR-116 então com o nome de rodovia da morte que turista que vai para esse lugar mas essa estrada embora o foco dela fosse o Mercosul mas nós somos beneficiados porque foi concluída a duplicação a Serra do Café Sal agora acabou de ser entregue então nós estamos comemorando isso aí lá para a nossa região então agora nós tendo a BR duplicada então agora nós vamos partir para as nossas estradas e aí que eu queria fazer um pedido aqui para o senhor para olhar com carinho o nosso governador já está sabendo disso nós temos a estrada que liga lá dois ou três mit e mais a instância turística nossa é uma estrada estadual bom trecho dela é de terra e a estrada então o governador já está sabendo desse pedido nosso para para porque sem uma estrada boa até o ânimo do povo é baixo é baixo astral do pessoal não se tem ânimo para trabalhar com turismo e uma outra coisa Felipe se você me permite também aqui sobre os mites e as instâncias turísticas pequenas eu acredito que tem um problema nós devemos ter um problema parecido para o ano de 2018 um dos nossos pedidos foi perenização e lá eu não sei até que ponto é verdade ou não chegou para nós um recado que não é bem visto a questão da perenização como projeto para os municípios com o recurso do DAD e eu queria que vocês podiam até pedir opinião de outros prefeitos aqui a perenização para nós é muito importante porque nós temos pontos turísticos e sem condição nenhuma do turista ir até lá asfalto nem pensar uma instância pequena não consegue fazer asfalto e a perenização para nós é de suma importância então secretário eu queria que o senhor visse para nós isso aí para ser fácil de usar o recurso do DAD também para a perenização dos pontos turísticos porque é uma coisa parece que não é uma prática muito não é usada isso aí ainda e nós não nós carecemos de usar parte do dinheiro para a perenização das estradas municipais claro mas com o recurso do DAD obrigado pela oportunidade agora a gente vai passar um vídeo das ações da Precesp agora também eu queria falar um pouco da reunião nossa na terça-feira na secretaria com o nosso diretorista o Fernando Marquinho Daniel o Gabriel o Ademir de Santa Fé dizer que foi uma reunião muito boa o Felipe a Mariana nos apoiando muito produtiva porque digo isso na gestão do Fernando em 2017 a gente aprendeu que para ter uma Precesp forte uma Precesp unida precisávamos trabalhar para 70 instâncias e graças a Deus Fernando você fez isso de uma forma maravilhosa não à toa o resultado 100% dos convênios assinados e a gente foi levar isso para o senhor né secretário da importância de assinar todas as instâncias e a Mariana dando suporte a gente tem que dizer aqui também tem cidades que a gente precisa correr atrás do projeto fazer a nossa parte se a gente não realizar a nossa parte fica difícil e o secretário se colocou à disposição a tentar resolver todos os problemas junto com o governador Márcio França que aliás foi nosso primeiro secretário de turismo ter um carinho especial por todas as instâncias então dizer que foi muito produtivo obrigado o senhor recepcionar a gente lá a forma simples humilde querendo resolver os problemas e para a gente aqui como instância isso é muito importante então queria deixar bem claro que essa reunião aqui para os nossos prefeitos presentes isso é muito importante para a gente muito obrigado eu queria chamar aqui na mesa agora o nosso deputado do turismo Edmir Chedi nosso amigo e também para falar um pouco um pouco mais das nossas ações da Precesp queria chamar aqui nossa coordenadora de relações dicionais a Márcia vai fazer uma apresentação para a gente bom dia a todos eu vou falar um pouquinho das ações da Precesp as ações em que a gente desenvolve em conjunto com instituições tanto públicas quanto privadas eu vou começar pelo ministério do turismo que na verdade é uma parceria entre a Precesp e a secretaria estadual de turismo onde nós trabalhamos o mapa do turismo brasileiro o programa de regionalização criado pelo ministério do turismo é uma questão estratégica uma política estratégica do ministério do turismo para desenvolver o turismo no nosso país então foi criado o mapa brasileiro e aqui a gente vai fazer um pouquinho do retrato do estado de São Paulo então o mapa do turismo ele define um recorte territorial em todo o país especificamente no estado de São Paulo em 2016 nós tivemos 222 municípios e 28 regiões turísticas então 34% dos nossos 645 municípios estavam no mapa brasileiro do turismo brasileiro em 2017 a situação já mudou ela já está bem melhor nós temos 432 municípios 67% do total de São Paulo 51 regiões turísticas e 52% dos municípios possuem o conselho municipal de turismo esses números nós temos feito o acompanhamento junto com a secretaria de estado do turismo o nosso papel como a precesp tem sido de acompanhar as instâncias a secretaria de turismo nos atualiza com as informações que eles têm das instâncias e nós vamos acompanhando junto com as instâncias para que nós constemos no mapa os critérios para fazer parte do mapa eles são um termo de compromisso do município o termo de compromisso da região turística a existência de um órgão responsável pelo turismo e a dotação orçamentária para o turismo constando cada município tem a sua dotação orçamentária para o turismo nós estivemos essa semana no salão de São Paulo junto com a secretaria de estado do turismo e eles falaram um pouquinho dos critérios para a atualização do mapa o mapa é atualizado a cada dois anos então para essa nova atualização nós teremos alguns acréscimos de critérios o primeiro deles o conselho municipal de turismo ele vai ser obrigatório tem que estar ativo e apresentar as 12 últimas atas a outra questão é a pasta para o turismo instituída não significa que precisa ter uma secretaria de turismo sozinha só para o turismo mas ela tem que compor com uma outra pasta até então eles estavam aceitando uma declaração o ministério aceitava uma declaração do município dizendo que a pasta de cultura cuida do turismo agora não mais vai ser aceito para o próximo mapa que vai sair em 2019 vai ser necessário que as prefeituras tenham uma pasta com o turismo tá e uma outra questão é para o mapa de 2021 que foi apontada é que vai ter a instância de governança a instância regional de governança vai ter que ser institucionalizada é o que o Fábio estava falando ali nosso secretário de Brotas as instâncias tem que ter um CNPJ eles não estão exigindo o formato é um consórcio é uma associação mas precisa ter um CNPJ segundo o Vanilson é um estudo é uma previsão né mas ele pediu para que todos os municípios já se organizem para atender todos os critérios além dos quatro lá em cima acrescentar o que foi pedido que vem aqui para 2019 e já o de 2021 atualmente quando os municípios buscam recursos junto ao Ministério do Turismo é feita uma consulta se o município está no mapa no mapa do turismo brasileiro então essa é uma condição para conseguir os recursos via Ministério e agora com a entrada da instância de governança institucionalizada é um pedido a mais é uma solicitação a mais para que os municípios consigam o recurso do Ministério nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Turismo e o Vanilson sempre nos informa das últimas deliberações e assim que eles vão nos encaminhando a gente oficializa para as instâncias e faz todo um acompanhamento para que não haja perda de nenhuma informação uma segunda questão que nós trabalhamos junto com o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado é a questão da categorização é uma outra ferramenta dentro do programa de regionalização criada pelo Ministério onde você conhece o desempenho da economia do turismo dentro dos municípios e aí eles criaram categorias quatro cinco categorias para classificar os municípios e como que é feita essa conta nas categorias eles trabalham em cima do número de ocupações formais da hospedagem do número de estabelecimentos formais fluxo turístico doméstico e fluxo turístico internacional esses são os quatro critérios que eles observam para categorizar os municípios eu fiz um panorama das instâncias de 2016 para 2017 como que nós estamos na categorização de 2016 para 2017 46 instâncias se mantiveram na posição que estavam oito foram incluídas estavam fora do mapa da categorização foram incluídas sete desceram e nove subiram então fazendo uma comparação com desceram e subiram a gente ainda está com vantagem de dois municípios as categorias A, B e C elas contemplam o fluxo de turista doméstico internacional e a B e E não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivos não significa que não possuam mas não é expressivo e alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para geração e formalização dos negócios então assim é mais uma ferramenta que o ministério do turismo utiliza para incentivar o desenvolvimento do turismo aqui é um levantamento do estado de São Paulo de 2016 a 2017 na categorização então nós tínhamos na categoria A em 2016 10 mantivemos com 10 B 31 fomos para 35 C 65 fomos para 93 D 101 fomos para 244 e o A E estávamos com 15 fomos para 50 então esse é um panorama da região sudeste 2016 2017 e aquele primeiro que eu apresentei só das instâncias o viagem rural já é uma ação que a Precesp tem em parceria com a Abratur São Paulo que é a associação brasileira de turismo rural São Paulo eles criaram o programa viagem rural funciona é um site em que as instâncias podem colocar lá dentro informações cases de sucesso a respeito de ações que elas estejam desenvolvendo em prol do turismo rural então existem são textos são vídeos são informações o que for possível que as instâncias julgarem interessante promover a respeito do seu destino com relação ao turismo rural esse espaço está aberto então parceria a Precesp Abratur São Paulo quem tiver interesse nós gostaríamos que todos tivessem entrassem em contato com a gente na Precesp que aí nós colocamos vocês em contato com a pessoa responsável dentro do viagem rural para que vocês possam promover as ações que vocês vêm desenvolvendo nos municípios o Manual de Boas Práticas de Turismo Rural mais uma parceria com a Abratur São Paulo é um manual onde constam com as condições mínimas para a prática do turismo rural ele foi construído com o intuito de mostrar para o empresário que ele pode desenvolver o turismo rural respeitando a sustentabilidade ambiental são três números são três edições é a sustentabilidade ambiental econômica e social então nós começamos pelo ambiental e nós temos três instâncias que são piloto nesse projeto elas foram convidadas a Abratur nos convidou para fazer o piloto de todo esse processo e as instâncias envolvidas são Itu que a Célia está aqui São Roque o Márcio e Socorro o Acácio então três instâncias que já escolheram empresários que abriram para empresários que tiveram interesse esses empresários estão colocando em prática um manual para eles verem a importância de respeitar a sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento dos negócios essa é a capa do manual para vocês conhecerem e os encontros temáticos os encontros temáticos eles foram criados na Precesp para colocar o gestor público colocar na mesa para o gestor público poder colocar na mesa as dificuldades e as oportunidades que ele encontra no dia a dia de trabalho dele então nós definimos vários temas que nós sentimos que eram vamos lá dizer calcanhar de Aquiles das instâncias que elas precisavam resolver precisavam entrar em contato com os órgãos responsáveis para ajudá-los na resolução do problema ou não um problema uma oportunidade para que ele pudesse caminhar o primeiro encontro ele foi realizado em São Luís do Paraitinga e ele tratou do patrimônio histórico e cultural oportunidades negociação e conflitos lá nós tivemos a presença de várias instituições com o Defat o IFAM a Mitra Diocesana de Taubaté que falou da questão religiosa do patrimônio religioso a CNM a Secretaria de Estado da Cultura o Ministério da Cultura a Secretaria de Estado do Turismo e a Associação Artística Cultural Oswaldo Galt de Taubaté todos eles colocaram na mesa a discussão sobre o tema várias sugestões surgiram oportunidades eu encaminhei pós evento todas as perguntas as dúvidas que não puderam ser respondidas no dia pelos palestrantes eu encaminhei aos municípios eles fizeram os questionamentos eu encaminhei aos órgãos e retornei às instâncias esta semana nós recebemos o retorno do IFAM e aí logo na próxima semana eu já vou encaminhar para todos as respostas das dúvidas devolvidas pelo IFAM nós tivemos você volta um pouquinho na primeira por favor quem fez a mediação foi o nosso presidente o Marco Aurélio nós tivemos 66 pessoas envolvendo gestores públicos e privados de turismo e cultura para cada um dos temas nós convidamos o secretário de turismo e mais os outros segmentos que tenham relação com o tema sendo discutido o convite ele é feito aos prefeitos aos secretários a gente sabe que para os prefeitos é um pouco mais complicado participar por conta da agenda mas a presença dos secretários é de extrema importância porque as discussões são muito ricas e dali podem surgir várias oportunidades de trabalho pode passar o próximo foi realizado em Itu turismo rural e políticas públicas para o desenvolvimento possibilidades e parcerias foi realizado em maio nós contamos com uma professora da USP a Abratur São Paulo a prefeitura de Biuna o Sandro que está aqui é o secretário de Biuna e também membro da Abratur São Paulo foram feitas discussões a respeito do turismo rural as dúvidas já sanadas lá no local o Senar esteve presente também quem fez a mediação das discussões foi o Senac São Paulo nós tivemos 91 pessoas participando gestores públicos privados de turismo e de agricultura e também outras instituições que foram convidadas próximo o próximo o último que a gente realizou foi o turismo ferroviário desafios do planejamento e gestão de ferrovias em destinos turísticos aconteceu em São Roque Márcio aqui presente nós contamos com a presença da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária Associação Nacional de Preservação Ferroviária mais o bonde de Santos a Serra Verde Express que é aquele trem de Morretes no Paraná eles também tiveram presentes com a gente e a BOTC que é a mesma pessoa que preside a mediação foi feita pela Federação dos Convention Visitors Bureau do Estado de São Paulo pelo Márcio Santiago e nós tivemos lá 65 pessoas desde gestores públicos privados envolvendo o turismo e as ferrovias depois do evento o Márcio ainda ofereceu um passeio no trem que segundo ele foi um sucesso as pessoas ficaram até tarde porque eles estão começando todo um trabalho agora então foi bem interessante o próximo encontro é o Turismo Náutico nosso anfitrião é o prefeito de São Sebastião Felipe Augusto acontecerá no dia 4 de julho em São Sebastião nós teremos a presença de profissionais participantes do Fórum Náutico Paulista a Cobar a Intermarinas o Grupo Náutico e a mediação será feita pelo Dr. Castelo Branco que é o presidente do Fórum Paulista de Náutico os próximos temas que nós estamos estruturando são turismo e conservação em áreas protegidas esse tema foi um pedido da própria Secretaria do Meio Ambiente do Estado eles participaram dos encontros conosco se interessaram gostaram do formato que nós desenvolvemos e pediram para que nós construíssemos um encontro temático junto com eles para ressaltar a questão do turismo e conservação em áreas protegidas então esse evento esse encontro está previsto para setembro agora de 2018 o próximo destinos turísticos inteligentes a Precesp tem um convênio foi assinado na gestão do Fernando com o Parque Tecnológico de São José dos Campos então e é um tema que vem sendo bastante discutido então a proposta é que nós construamos um encontro temático que trate de destino turístico inteligente junto com eles previsão para acontecer em outubro de 2018 o próximo aviação e regional e sua importância para o desenvolvimento do turismo um outro tema também que surgiu nas discussões e que está sendo previsto para acontecer em novembro de 2018 os locais ainda estão sendo definidos pela Secretaria do Meio Ambiente os outros dois provavelmente o segundo será no próprio Parque Tecnológico e o terceiro ainda estamos analisando mas assim o convite fica para que todos vocês participem tem acontecido discussões bem interessantes novas sugestões o Regis de Embu das Artes fez uma sugestão de um outro tema que ele achou interessante colocou Embu das Artes à disposição para receber Santo Antônio do Pinhal o secretário também colocou um tema e se colocou à disposição então assim nós estamos abertos na Precesse para que vocês façam as sugestões o que vocês acharem interessante o que está acontecendo no município que seria interessante ser melhor discutido nós estamos à disposição para construir os encontros com vocês e contar com a participação de vocês com a gente obrigada agora dando continuidade a nossa reunião eu queria chamar aqui nosso ex-secretário de turismo Fabrício para receber uma homenagem mais que justa pelo grande serviço prestado a nossa setenta instância moção de aplausos e reconhecimento a Precesse turismo paulista tem o imenso prazer de homenagear o senhor Fabrício Cobra Airbex secretário de Estado do Turismo pelos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento do fortalecimento da vocação turística das setenta instâncias paulistas Santos 6 de abril 2018 Marco Aurélio Gomes presidente da Precesp agora aproveitando o Fabrício vai fazer parte da mesa com a gente secretário antes de passar a palavra para o senhor ex-secretário o cara foi Cobra tem que ser uma coral para a gente andar queria passar aqui antes para o Fernando nosso ex-presidente vocês fizeram essa gestão conjunto de sucesso Fernando quer falar umas palavrinhas para o senhor bom dia a todos os amigos aqui presentes bom dia o Mauro que nos recebe hoje o prefeito e tão bem já festamos ontem muito obrigado Mauro cumprimentando o secretário o Júnior a Prilante é uma não é uma missão fácil suceder o Fabrício secretário mas eu tenho certeza pela sua experiência administrativa pelo tudo que o senhor já passou na vida pública vai ser uma uma sucessão com êxito e tenho certeza que o fortalecimento da Precesp do turismo paulista vai terminar vamos terminar esse ano com tanto êxito como terminamos o ano passado na gestão do Fabrício na minha gestão na Precesp e com o Marquinhos presidente o Leandro vice-presidente vai terminar com bastante êxito tenho certeza com 100% dos dos convênios assinados quero cumprimentar o deputado do turismo o Edmir Chedi sempre companheiro sempre presente em todas as nossas reuniões e o grande amigo Leandro presidindo essa reunião aqui em Joanópolis é muito fico muito feliz Leandro porque você sempre trabalhou trabalha para ajudar a 70 instâncias turísticas a gente fez uma caminhada junto e tenho certeza que você vai suceder o ano que vem com o apoio de todos os prefeitos vai suceder o Marcos prefeito e vai dar continuidade a esse trabalho Fabrício secretário sempre secretário amigo nós estamos passando um ano difícil um ano aonde o país vai sofrer está sofrendo uma crise muito grande política administrativa econômica e a gente precisa de esperança conversando com todos os prefeitos todos os agentes políticos aqui presentes a gente tem essa sensação dos brasileiros uma sensação de que o país precisa encontrar o seu rumo e quando eu toco nesse assunto secretário e amigo Fabrício Cobra você é uma pessoa que dá o exemplo que a gente vem buscando e a população eu tenho certeza que vai buscar na hora de votar como mudança não é só mudar as pessoas é mudar a maneira de trabalhar é mudar o nosso conceito de gestor público e você tem dado o exemplo disso você está indo por uma como pré-candidato a deputado federal e tenho certeza que vai vai ser exitosa a sua a sua campanha pelo perfil que você tem pelas amizades que você sempre conquistou nessa vida pela família da onde você vem e o Brasil precisa disso precisa de você nós precisamos de você para nos ajudar a sequência de trabalhos no turismo lá na Câmara Federal é uma área que você carimbou no seu coração o turismo não tinha já havia trabalhado lá no Palácio para nos ajudar até sem a gente saber 2015 ajudou a lei dos MITs tudo mas nesse momento que você esteve na Secretaria a gente aprendeu a te conhecer a te admirar e a saber qual é o seu papel dentro do turismo dentro da amizade que você conquistou nas instâncias turísticas e nos MITs e também em outras cidades que não trabalham com o turismo mas que respeitaram o seu trabalho dentro da Secretaria então essa justa homenagem aqui é pequena mas é de coração e nós torcemos muito pela sua vida e pelo que você pode desempenhar para o Estado de São Paulo e para o país então muito obrigado Fabrício por esse momento de convivência e torço de coração para que você seja eleito eu pessoalmente tenho certeza que todos aqui deputado federal e que você possa ajudar a mudar os rumos do nosso país e do nosso Estado muito obrigado bom dia a todos eu gostaria obrigado aí pelas palavras Fernando Júnior são muito generosos pelas palavras primeiro eu gostaria de dedicar esse prêmio essa moção a toda a equipe que fez parte do trabalho na Secretaria o pessoal da Secretaria de Turismo a pessoa do Vanilson do Maurício da coordenadoria toda a equipe do Dade a pessoa da Nancy todos os engenheiros da CPOS na pessoa da Mariana do Perrone que deram todo o suporte para que a gente pudesse entregar esse trabalho e eu tenho certeza o amigo Júnior aqui que foi generoso nas palavras mas a gente já trocava muitas informações ali na Casa Civil vai não só dar continuidade ele e o Felipe agora no Dade e vão incrementar muito mais vão certamente executar tudo e trazer novidades que vocês estão sugerindo a questão da regionalização que é importantíssimo eu acho que o dia que a gente tiver todas as regiões mapeadas em São Paulo a gente vai ter o nosso plano diretor estadual acho que é o grande sonho de todos da área de turismo a gente ter o plano diretor estadual do turismo e o caminho sem dúvida é a regionalização mas eu desejo boa sorte ao Júnior ao Felipe que estou à disposição para qualquer necessidade mas eu tenho certeza que só o que vocês já demonstraram de competência e eficiência nesse começo vocês vão levar um patamar acima ainda o trabalho da secretaria de turismo que deve estar sempre no alto e agradecer ao Fernando pelas palavras a todos os prefeitos todas as equipes os secretários e diretores de turismo da cidade eu acho que também sem a participação acho não tenho certeza sem o envolvimento de todos essa ação conjunta com a secretaria a gente não teria chegado a esse resultado esse trabalho conjunto e o esforço das prefeituras que a gente viu como é que foi no final de 2017 para que a gente pudesse alcançar o resultado da entrega não só do orçamento mas das resoluções também de outros convênios e isso tudo eu gostaria de agradecer mais uma vez está aqui também o Chedi que é o deputado que também nos apoiou muito na gestão sempre presente sempre participando e dando sugestões o Aristides no Conselho Estadual de Turismo eu acredito também em todo esse trabalho de vocês agradecer pessoalmente que acabou resultando em uma outra questão que é muito importante o governador Alckmin que foi o grande nosso mentor durante esses últimos sete anos um grande incentivador do turismo me convidou para ser um dos coordenadores do Plano Nacional de Turismo acho que é uma questão importante e tudo isso só é fruto do trabalho que a gente fez em conjunto e eu gostaria muito de ter a participação e a ação da Precesp muito próximo não só com as ideias com as ações mas com toda a integração para que a gente possa apresentar um trabalho efetivo para o nosso turismo nacional que é o caminho da geração de emprego que o Brasil tanto precisa para poder ter esperança que o Fernando falou efetivamente e conseguir alcançar um desenvolvimento que a gente possa gerar cada vez mais emprego e renda nesse país mas agradeço de coração todos os prefeitos todas as equipes das prefeituras os secretários os vereadores que é uma participação importante também na ação dos conturos a sociedade civil porque todo esse trabalho só foi possível graças a ação conjunta de todos obrigado bom dia bom trabalho a todos vamos prosseguir a nossa reunião agora a gente quer dizer que o nosso próximo encontro é Monte Alegre do Sul na cidade do prefeito amigo Rodrigo esse belo prefeito belo gestor conhece muito de turismo é um cara né Fernando que nos ajudou muito nessa caminhada forma de conduzir queria que o Rodrigo aqui desse suas palavras também para o nosso próximo encontro presidente primeiramente eu queria agradecer o Mauro anfitrião junto com o seu vice-prefeito o Mauro ele estava tão ansioso que ele ligou de um a um eu ontem a noite eu tive a escolha da rainha do morango onde vão elas vão entregar morango para vocês quando estiverem na nossa cidade por isso que eu não consegui ver não consegui ver o lobisomem que tantos falaram que tem aqui em Joanópolis mas eu prometo voltar para encontrar esse tal lobisomem mas eu queria dizer que a sua simplicidade sua singeleza nos contagia quem conhece o Mauro Garcia vê a humildade desse homem desse grande prefeito aliás nós que já fomos amigos antes porque já tivemos oportunidade de trabalhar com o Chedi diz que aonde o Chedi põe a mão vira prefeito então mas eu quero dizer que virou um grande prefeito humilde então Mauro acho que nós merecíamos uma salva de palmas para ele por ser um cumprião no caso de Monte Alegre do Sul eu sempre todos sabem o Serralha que tanto eu encho o saco converso a situação a qual eu peguei o município talvez um dos mais endividados do estado com quase 14 convênios do DAD desviados precatórios eu fui o primeiro município acho que do estado se não do Brasil a conseguir postergar os precatórios jogar até 2027 então nós vamos ter muitos exemplos e cases para entregar para vocês na reunião mostrar que é possível um município pequeno mesmo com pouco orçamento como a gente tem a gente transformar o turismo em um ano eu sou modesto de falar mas quem passa por Monte Alegre do Sul já vê a mudança que a gente fez em todos os atrativos no que resultou hoje é uma colônia de 90% de imigrantes no que resultou hoje 10 roteiros na cidade um projeto de cooperação com a Argentina Chile e Uruguai o maior projeto de intercâmbio do estado de São Paulo a gente está recebendo esse mês aqui Estados Unidos Chile, Itália, Argentina tudo em um ano que a gente transformou inclusive agora começando a exportação de cachaça com a Alemanha isso é um trabalho eu queria uma secretaria de desenvolvimento o que o Edmir sempre me ajuda muito eu não tenho o que falar não tenho o que puxar sabe porque ele já sabe que o meu voto é dele mesmo mas eu quero dizer a equipe realmente e isso a gente deve muito a regionalização nós prefeitos Hamilton está aí o vice de águas a gente trabalha muito em conjunto a gente troca muita experiência e eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês até dizer que é importante Leandro em Brotas há quatro anos atrás isso houve nós estamos preparados para convidar os candidatos a governadores e presidente para estar em Monte Alegre temos ele ponto homologado temos toda uma tática da região de Bragança que vai estar lá preparado só preciso saber da Precesp se vai se confirmar o convite para os candidatos para eu definir qual dos dois locais a gente vai fazer para que a gente esteja realmente preparado já leve secretário o convite ao Márcio França para que vá nessa reunião que realmente nós vamos fazer uma reunião muito diferenciada como turismólogo acho que formado em turismo eu não posso fazer diferente e fazer feio agora a cidade que tem 80 lambiques um para cada 100 habitantes vocês que vão aí com o fígado preparado porque a gente vai ter aí muita coisa e para quem puder se estender nós vamos oferecer no sábado à tarde um curso de café que a nossa região do circuito das águas é premiada desde o plantio a degustação curso de degustação que nós fazemos lá no melhor café hoje lá da nossa da nossa região enfim e no domingo um curso de cachaça na cachaçaria Brisa que hoje ela exporta para vários países ela é premiada pela Exalc enfim então é um convite para quem quiser estender e convidar pessoas também até porque a nossa região é referência então eu gostaria muito de convidar todos para ir até a estância de Monte Alegre e ver o que nós pegamos e o que nós deixamos de um ano muito obrigado o presidente Marco na última reunião nossa ele vai fazer o convite para os pré-candidatos a governo do estado é muito importante eu acho para a gente como essa associação ter saber o que eles pensam como eles vão conduzir e isso para a gente é de extrema importância que nem o Fabrício disse na última reunião tudo bem que o Marco tinha acabado de assumir e o Fernando tinha feito trabalho com o governador Geraldo Aldo temos que dizer aqui foi liberado o descontingenciamento então isso para a gente é muito importante hoje a maioria dos municípios que estão fazendo o dever de casa vão assinar 100% dos convênios então olha a importância de trazer os candidatos ver o que eles pensam e a gente questionar o que a gente pode melhorar e avançar agora eu queria passar a palavra para o secretário o Júnior Prilhante fazer as considerações do nosso cidade e dar umas notícias boas aí para a gente que isso é muito importante que os nossos prefeitos estão esperando bom já tive a oportunidade de usar a palavra no começo mas naquele instante naquele momento contava o meu colega de assembleia legislativa meu professor se me permite a lá deputada de Michedi que tem tantas tanta experiência no parlamento estadual são vários mandatos de deputado estadual e na minha primeira vez como deputado estadual o Edmir me atendeu me recebeu muito bem na na casa de leis estado de São Paulo então agradeço a recepção calorosa o aprendizado que eu tive lá com não só com você mas com os 94 deputados 93 deputados estaduais que são 94 mas especialmente com você Edmir Chegui pela sua experiência pela sua paciência pela sua tranquilidade em estar ajudando um deputado que acabou de chegar sou da região aqui de Jundiaí mas tem um trabalho mais em Bragança mas também a gente tem cidades aí que a gente atua em conjunto como Jarinua Atibaia e outras mais aí então obrigado pelo carinho que você sempre me tratou na Assembleia e pela paciência chegando como aprendiz como novato e o Edmir sempre me me acolhendo tão bem também o prefeito de São Sebastião está aqui no início da minha fala acho que você não estava aqui estava chegando Felipe tudo bem obrigado aí pela atenção aí pelo carinho da Precesp também já que você é uma instância turística São Sebastião é uma cidade que eu que eu fui muito minha família desde pequeno a gente ia rua Amapá 85 e tem rua Jundiaí também lá não tem então a gente tem aí um carinho muito grande vai muito tempo lá para São Sebastião eu esqueci no início de falar do Zé Roberto Zen que é o gerente executivo da Mitesp está aí né Zé agradecer também o Fabrício já falei bastante dele não vou tomar mais tempo nisso dispensa comentário mas agradecer também os elogios e ele está me ajudando muito nessa transição eu estou completando praticamente um mês de secretário de turismo do estado assumindo o dia 15 de maio hoje é dia 22 23 né então praticamente um mês num período assim difícil né porque é um período que você tem um ano de eleição você tem prazo aí para assinatura dos convênios você tem queira não queira você tem algumas mudanças de equipe e tudo mais mas o objetivo sempre é continuar atendendo bem os prefeitos as instâncias né os municípios de interesse turístico e se puder com o tempo conhecendo melhorar esse tipo de atendimento eu acho que tanto o Geraldo Alckmin o governador como o Marcio França hoje o governador tem essa característica de servir são missionários do meu ponto de vista são dois políticos missionários até porque quando a gente deixa os nossos afazeres as nossas realizações pessoais profissionais né para estar se dedicando à vida pública a gente tem um lado missionário a gente tem um lado de servir eu aprendi em casa meu avô foi prefeito meu pai foi prefeito há muito tempo lá atrás e eles sempre falaram a política é sacerdócio a política é entrega a política é renúncia o Fernando a gente precisa de gente do bem na política e o Fabrício é um exemplo disso boa sorte para encurtar porque já está na hora do almoço e o almoço aqui a banqueta é grande né Mauro agradecer aí a todos mas para ser bem breve nós estamos lá na secretaria eu sou um cara muito trabalhador sempre fui muito trabalhador vim da gestão privada sempre acordei muito cedo sempre trabalhei até tarde eu até brincava que no legislativo era um executivo no legislativo eu prefiro mesmo o executivo até pela formação experiência vivência na gestão privada experiências em prefeitura sempre no poder executivo e agora eu acho que eu estou estou feliz estou feliz nessa questão de turismo apesar de do início estou aprendendo estou conhecendo minha formação sou engenheiro agro e fiz direito formei na USP na Exalc viu Rodrigo você falou da Exalc agora depois eu fiz direito numa faculdade de Jundiaí Padrancheta e sempre trabalhei na área de engenharia civil a mistura do engenheiro agrônomo com com um bacharel em direito da um engenheiro civil vocês já aprendem isso viu doutor então eu sempre fui com obra e até quando o Márcio me convidou para estar ocupando o turismo eu num primeiro instante eu falei mas será que eu posso colaborar contribuir eu tenho preocupação com isso porque se eu não me sentir útil produtivo eu sou o primeiro a falar vou embora pego meu chapéu e vou embora eu tenho que me sentir útil e produtivo mas daí o Márcio até com a experiência que teve na Escritura de Turismo ele disse não nós temos lá muitas obras envolvidas nós temos o fundo que é o fundo de melhorias para os municípios turísticos o Funtur que é ligado a da Detur e aquela coisa é muita obra é muito prefeita é muita aí eu fui me interessando falei não aceito o desafio e hoje pessoal eu estou eu acho que eu vou conseguir colaborar muito não só com a Precess mas com o turismo paulista até porque é importante essa troca de experiências e a vivência porque só para fazer um parente eu me lembro eu não queria participar da gestão da gestão pública eu não queria que eu não vou para a política não vou entrar na política só na gestão privada e quando eu tive a oportunidade a primeira vez em 2005 e eu vim trabalhando de duas empresas que eu trabalhava eu fui para o setor público achando o que eu fazia na minha empresa que eu fazia na minha na minha casa eu poderia levar para a gestão pública foi daí que eu tive um tapa um caí a ficha falei peraí o que eu comprava um saco de cimento na minha empresa eu ligava para o depósito no dia seguinte entregava na obra na gestão pública para comprar um saco de cimento demora 90 dias estou errado ou não? estou mentindo ou não? e na gestão pública nós temos ministério público temos legislativo temos tribunal de contas e outros e outros mais fora a população imprensa e tudo mais redes sociais hoje então a gente sabe que é bem diferente e o Márcio França ele tem essa sensibilidade e tem esse conhecimento porque ele foi prefeito de cidades de cidade menor como São Vicente foi reeleito com 93% dos votos passou por todas as etapas do setor público veio da iniciativa privada também então ele tem essa sensibilidade então hoje como secretário de turismo eu assumi uma pasta que passou pessoas como Márcio França como Fabrício Cobra não é uma tarefa difícil mas eu tenho certeza porque às vezes a gente não tem tanto conhecimento mas se a gente tiver vontade dedicação empenho até brinco para o meu grupo lá para o meu pessoal até para você falar não você tem que saber falar não porque às vezes o não bem dado bem conversado pode até ser significar um sim para a parte para outra pessoa e a gente no serviço público a gente sempre tem que atender tem que servir servir por isso que eu falei que eu sou um missionário sou um servidor e isso eu aprendi dentro de casa mas falando um pouquinho do que vocês mais precisam além desse atendimento desse carinho dessa 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 atenção eu sei que a gente todo mundo está muito apreensivo com relação ao prazo eleitoral esse mês já de junho a gente tinha até sexta-feira até sexta-feira por favor Felipe Mariana me corrija se eu estiver errado até sexta-feira a gente tinha 86 contratos convênios 40 tinham sido assinados nas últimas duas semanas nós temos 46 para assinar que vai ser quinta-feira agora dia 28 às 16 horas são em torno de 56 milhões 51 milhões de contratos são 26 cidades esses esses 46 contratos que faltam convênios que faltam o Márcio ele procurou assinar os contratos inclusive várias várias prefeituras assinaram na base né nas cidades do estado a gente percorreu aí diversas regiões assinando contratos tanto é que uma semana nós assinamos 40 contratos convênios a minha equipe a nossa equipe a CPOS também ajudando está ligando para os prefeitos porque às vezes os prefeitos se acomodam ou às vezes até o prefeito não sabe a situação porque eu sei né o que é ser prefeito às vezes tem tantos afazeres tantas agendas são várias áreas para cuidar e às vezes não tem não sabe o que está acontecendo a gente atende uma média lá de 5 6 prefeitos por dia se eu não estou lá a equipe está atendendo e o nosso objetivo é sempre dar todo o suporte para os prefeitos para as prefeituras porque eu sei como é difícil às vezes a gente ter lá uma prefeitura que depende principalmente do fundo né do DAD que o recurso que tem para investimento é esse ela tem às vezes uma pequena estrutura administrativa falta às vezes o corpo técnico falta o gente né para cuidar do convênio para cuidar do projeto do próprio pleito e a gente quer também dar essa atenção para os prefeitos e para as prefeituras e em relação aos demais as demais demandas aí que surgiram o próprio Rodrigo falou da regionalização e eu estou me empenhando nisso o Fabrício acabou de me falar inclusive aqui que já tem alguma coisa iniciada processo iniciado lá na secretaria eu eu tenho essa análise também não sou turismólogo mas eu tenho essa análise que você tem que você me passou inclusive na quarta-feira em Serra Negra no início do programa Roda São Paulo que foi no circuito das águas esse ano no circuito das águas a gente quer encaminhar isso eu peço aí um pouco de colaboração de compreensão são um mês só todo mundo já passou por transição aqui né prefeitos secretários que estão aqui já passaram por transição sabe que não é fácil mas eu tenho que reconhecer que eu tive toda a colaboração todo o suporte é do Fabrício da Nancy que continua com a gente lá ajudando o Felipe lá na da Detour e muitos assuntos que eu ainda não consegui chegar eu vou nessas encontros nessas oportunidades eu vou anotando porque eu quero participar eu quero conhecer agora nós temos uma secretária de junta que começou uma semana duas semanas mais ou menos a Bianca ela já está cuidando disso da regionalização nós estamos criando um grupo lá de trabalho criamos já para discutir inclusive o aumento está aqui questão do MIT eu participei de uma audiência que foi no meu segundo dia o Edmir gosta tanto de mim que no segundo dia como secretário ele me convidou para uma audiência pública lá na assembleia você imagina no segundo dia é que o Fabrício foi comigo sorte que ele estava comigo para discutir a questão do ranqueamento para discutir a lei a 12 261 de 2015 que fala lá dos três anos das instâncias dos MITs lembrando que nós só temos 97 municípios de interesse turístico criados dos 140 nós não temos 140 lembrando também que como o próprio Rodrigo falou aqui as instâncias turísticas que são 70 tem muito prefeito que assumiu há um ano um ano e meio e pegou a prefeitura numa situação mais difícil então essa questão também de ser rebaixado nesse momento tem essa sensibilidade política que tem que ter administrativa e política porque você imagina um prefeito que assumiu agora o Rodrigo citou o exemplo de Monte Alegre que tinha um monte de pendência com o Dade um monte de problema não só com o Dade mas um monte de problema na sua cidade ele já chegar agora em 2018 a lei falava em 3 anos que deu em abril agora já ter que passar por uma análise de rebaixamento isso é muito prejudicial por isso que nós estamos trazendo as informações eu estou participando de tudo das agendas ligadas ao turismo tem prefeito me procurando o Hamilton acabou de me falar aqui aqui do lado me deu uma ideia eu estou atendendo as pessoas quero que vocês encaminhem propostas para mim para a secretaria o pessoal lá já está organizando alguma coisa eu acho que nós temos condição o Edmir tem uma proposta muito legal lá na assembleia também essa audiência foi debatida eu acho que o objetivo dá e até porque o Márcio topa isso a gente chegar numa proposta que agrade as instâncias turísticas os municípios de interesse turístico porque se a gente tiver até o Aristides falou agora aqui os MITs são 97 municípios de interesse turístico e mais as instâncias que na premiação aí todos têm esse certificado tem um município que não tem ainda que está pleiteando o MIT então quando a gente está fomentando o turismo no estado de São Paulo nós estamos ajudando todo mundo inclusive as instâncias turísticas que já são instâncias turísticas e acho que os MITs vêm a somar se a gente puder criar não só os 140 mas 210 280 colocar mais recursos no fundo inclusive nesse fundo a gente tem uma previsão talvez para regionalização para os circuitos para outros investimentos o senhor falou aqui o Eldorado o prefeito Eldorado falou para mim dessa estrada que são 140 quilômetros que são 90 asfaltados 130 quilômetros 90 asfaltados 40 não é asfaltado então é um custo muito alto o dinheiro que vem do fundo as prefeituras têm que investir dentro do município mas nós sabemos que para chegar no município nós precisamos de estradas então por isso até que o Marcio tem feito aí uma ação de colocar mais recursos para a pavimentação asfáltica dos municípios acho que a maioria dos prefeitos assinaram aqui contratos convênios com o governo do estado nos últimos dias para recuperação asfáltica as estradas de São Paulo do modo geral tão boa entram no município as vias estão danificadas necessitam de recapeamento então acho que nós temos muito a construir e a colaborar então eu queria que vocês tivessem essa dose de compreensão me ajudando colaborando porque eu estou chegando agora mas eu tenho aí vontade de trabalhar tenho algum tipo de conhecimento também para colaborar e contribuir não só com a Precesp mas com o turismo do estado de São Paulo então a gente qualquer problema qualquer problema qualquer dificuldade me procure acho que vários prefeitos já tiveram essa oportunidade de me procurar eu procurei sem prestativo atendo a minha equipe está aqui o Felipe está aqui que está respondendo hoje pela DADETUR também está sempre disposto acho que já alguns prefeitos já tiveram essa oportunidade também eu não quero atrapalhar em nada eu sei as dificuldades que os prefeitos passam nas suas cidades a gente vai só colaborar e outra eu vim também até brinco eu falo que obra é fácil duro é papel meu pai falava isso meu pai tem cartório para você ter uma ideia então ele tem bastante experiência com burocracia obra é fácil duro é papel e a gente sabe as dificuldades que vocês têm lógico tem coisa que depende exclusivamente de mim como secretário da secretaria tem coisas que dependem do palácio do governador existe uma agenda existe o autorismo existe uma série de coisas que todo mundo sabe que existe não é privilégio do Márcio nem do Alck mas é o é o organograma do governo do estado mas a gente está aí para solucionar inclusive pessoal hoje eu falei desses 50 60 milhões que nós vamos ensinar quinta-feira que são 26 municípios nós estamos lá numa força tarefa junto com a CPOS para tentar formalizar mais convênios obedecendo o prazo eleitoral que vai de 90 dias antes antes da eleição que é dia 7 de outubro 7 de julho nós sabemos disso também das dificuldades aquela coisa toda e tudo mais então a gente além de estar chegando agora tem mais o prazo eleitoral eu estou frito eu só não estou pior que o Fabrício que teve que fazer um monte de contrato lá em dois meses ano passado dois ou três meses que fez tudo mas a ideia é ajudar pessoal é colaborar se tem um governador que tem uma visão de município municipalista é o Márcio França o Márcio ele quer colocar o recurso na ponta quer colocar o recurso o dinheiro no município vocês que sofrem lá a pressão é lá eu até brinco quando o município passa no buraco primeiro ele xinga o virador do bairro depois ele xinga a mãe do prefeito não é assim ou não? ou é diferente? ele vai no postinho de saúde não tem médico aqui esse prefeito filho da mãe na geral quando aumenta a gasolina xinga o presidente da república o governador sempre fica mais tranquilão mais sossegado então o prefeito sofre bastante porque as coisas acontecem no município então agradecer mais uma vez a oportunidade agradecer o apoio de todos conte comigo eu tenho e eu estou lá eu sou uma pessoa de muita boa fé quem me conhece aí até como deputado e antes até da secretaria sabe de que eu eu me preocupo com a população eu me preocupo com o povo eu falo lá para a turma ajuda o povo eu falo isso todo dia para o meu pessoal ajuda os prefeitos ajuda a população porque eles sabem as dificuldades de cada município eu acho que não sei se respondi quase tudo aqui acredito que sim não sei se ficou alguma coisa para trás acho que a minha mensagem do dia foi essa obrigado a todos para os prefeitos fazer as perguntas fazer as suas colocações aberto aí para quem quiser dar suas palavras boa tarde a todos cumprimentar primeiro aqui do meu ladinho aqui esse prefeito de Bragança Serragna Fabrício Wilber secretário Júnior Prilante nós nos conhecemos lá no evento do Aristides ocasionalmente né Júnior e nos tornamos acho que já grandes amigos Mauro prefeito aqui de Joanópolis muito obrigado pela acolhida Leandro Leandro lá de Santa Rita inclusive hoje viemos conversando a respeito de algumas particularidades muito Leandro muito obrigado Fernando já de longa data pelo seguinte eu falo longa data porque o prefeito Modesto sempre esteve com o Fábio Pontes que é o nosso secretário municipal de turismo né e eu sempre estive acompanhando eu vou atrás vou também conhecendo e é o que nos deu hoje grande oportunidade de conduzirmos a administração sem muito impacto no dia a dia da administração municipal Dimir Chedi nosso deputado estadual tenho certeza que o Mirão do Gaza fica muito feliz em saber que eu estive com você aqui hoje meu vizinho lá em Brotas vice-prefeito Maristiz na verdade eu pedi a palavra nesse momento até não sei se conseguiria falar pela emoção mas nós nosso município de Brotas a população brotense agradece muito na verdade o reconhecimento que a Precesp deu ao município de Brotas e principalmente infelizmente com o falecimento do nosso prefeito Modesto propósitos políticos mas hoje nós colhemos muito frutos desse um ano e três meses que ele esteve à frente da nossa administração Brotas está equalizado em todos os aspectos graças ao bom trabalho que ele fez nesse um ano e três meses então nós devemos muito a ele ele participava muito de todas as situações inclusive disse a mim fazer uma sala do vice-prefeito do lado do gabinete porque ele contava muito com a gente nós fomos dissidentes de uma situação política em Brotas formamos um grupo saímos vencedores então isso foi muito gratificante para todos nós e fazermos jus a realmente essa votação que nós tivemos e a vitória política e foi assim que nós conduzimos logicamente que toda a população tem grandes esperanças e conduzir realmente nessa nos rumos que o Modesto nos colocou tenho certeza que a família vai ficar muito feliz em saber do reconhecimento a população também e levarei a todos eles essa mensagem aqui deixada hoje tá bom? muito agradecido a todos pela atenção boa tarde a todos eu sou Felipe Augusto prefeito de São Sebastião quero aqui saudar o Leandro que está conduzindo os trabalhos agradecer a atenção que nos deu ontem ao telefone falamos sobre a questão do DAD e aqui quero também aproveitar para cumprimentar o prefeito Mauro que está nos recebendo nesse momento tão importante da Precesp cumprimentar o meu amigo frequentador do Litoral Norte deputado Edmir Chedi um grande companheiro um prazer vê-lo aqui cumprimentar o meu amigo meu parceiro Fabrício Cobra e de público registrar aqui meu agradecimento ao Fabrício e toda a equipe do DAD que ao sair ao apagar das luzes da sua gestão na Secretaria de Turismo permitiu que nós colocássemos em ordem todo o DAD afinal de contas os nossos convênios assim como o prefeito Edson aqui comentava São Sebastião também atravessou problemas seríssimos de devolução de convênios documentação uma situação extremamente crítica estamos devolvendo cerca de 13 milhões de reais entre outros convênios a nível federal também nós teremos que devolver o que totaliza quase 60 milhões de reais em que pese a nossa cidade ter um orçamento poupudo por conta dos recebíveis da participação do petróleo por conta do terminal Amirante Barroso o endividamento também é muito alto o município perdeu a capacidade de investimento e hoje temos cerca de meio por cento de investimento previsto no orçamento total do município portanto os recursos provenientes do DAD se tornam recursos importantíssimos passamos esses últimos meses esses últimos oito meses reorganizando a casa numa parceria fantástica colocando em ordem todos os convênios mas infelizmente acredito eu assim como outros municípios nós protocolizamos ontem os nossos recursos de 2018 e aí eu quero aqui agradecer as palavras do secretário parabenizar pela equipe que montou no DAD agradecer o Felipe que nos recebeu meu chará que nos recebeu muitíssimo bem essa semana mas fazer um apelo secretário sei das dificuldades sei da burocracia somos todos partícipes dessa burocracia ainda que não por vontade própria mas porque o sistema brasileiro como um todo se enrolou e se transformou num emaranhado de papéis documentos uma loucura que trava a máquina pública mas nós deixamos lá todos os projetos 2018 toda a documentação precisamos da aprovação do COC na próxima reunião se não me engano dia 27 agora quarta-feira temos os prazos eleitorais mas registro aqui um apelo para que a cidade de São Sebastião possa ter esses recursos incluídos aí na assinatura do próximo autorizo dos próximos convênios do governador Márcio Franz então registro aqui imagino eu que tenhamos outros municípios nessas condições sei que são poucos mas devido a burocracia devido aos problemas de gestões anteriores nós tivemos então esses atrasos mas foi tudo protocolizado no dia de ontem no finalzinho da tarde no demais quero aqui reforçar o convite para o dia 4 de julho todos vocês estarem conosco em São Sebastião participando de uma reunião temática inclusive já estou articulando com São Pedro um dia de sol mar de almirante e claro em se tratando de uma reunião temática voltado para o setor náutico a prefeitura irá disponibilizar na parte da manhã embarcações para que os senhores possam conhecer ou mesmo matar saudades da nossa cidade do nosso litoral norte e se der sorte estamos no meio da temporada de passe das baleias jubarte mostrava aqui para os prefeitos ao nosso redor que nós estamos com baleias jubartes passando pela costa do litoral norte de São Paulo e é um momento único momento muito importante quem tiver oportunidade aproveite dia 4 de julho quarta-feira já dá uma esticadinha emenda com o final de semana afinal de contas prefeito merece um descanso estão todos convidados e será um prazer recebê-los lá secretário muitíssimo obrigado pelo apoio pelo carinho ao secretário Fabrício também candidato quero aqui externar o nosso apoio e agradecer a cada um de vocês do governo do estado pela atenção que tem dado com todos nós prefeitos aí de primeira viagem muito obrigado e parabéns pela reunião uma boa tarde a todos e a todas eu gostaria também hoje como vice-prefeito mais enorme prefeito Jesus de Bragança Paulista agradecer o carinho do nosso secretário o cobra teve com Bragança Paulista nosso querido deputado estadual de Michedite se não fosse pelo nosso deputado nossos convênios de anos atrás nós teríamos que devolver então aqui eu venho aqui em nome do prefeito Jesus agradecer a sua equipe de trabalho que muitas vezes eu estive no seu gabinete sem marcar uma hora mas você sempre nos deu a portas abertas para nos receber então aqui em nome do prefeito Jesus em nome da nossa câmara municipal do nosso funcionário municipal da nossa prefeitura do nosso deputado Edmir gostaria de agradecer muito a sua pessoa toda a sua equipe quero agradecer ao Mauro nosso prefeito de João nosso conterrâneo daqui e sua esposa e todos que aqui se fazem presentes prefeitos vice-prefeitos presidente de câmara que estou vendo aqui minha amiga Lilia Bela todos os demais secretários agradeceram esse carinho e a dedicação que nós hoje estamos aqui em João Parabéns a todos um grande abraço para o nosso prefeito Jesus parabéns deputado Edmir pela sua conquista e pelo seu trabalho e se o senhor me permitir quero também deixar um abraço o meu amigo Alexandre muito ontem eu estive aqui foi a melhor pessoa que eu encontrei muito obrigado pelo seu carinho e dedicação quero aqui o deputado me permitir reforçar a sua audiência que Bragança Paulista hoje na próxima sexta-feira dia 29 com muita alegria nós vamos receber o deputado fazendo uma audiência pública e eu faço reitero o convite a todos os prefeitos secretários vice-prefeitos funcionários que estejam conosco em Bragança participando dessa audiência apura do deputado Edmir Chedid muito obrigado uma boa tarde a todos boa tarde a todos quero aqui em nome do nosso presidente cumprimentar todos os prefeitos agradecer muito Mauro a sua hospitalidade aqui sua cidade é muito bonita parabéns agradecer a presença do nosso secretário é muito bom estar o secretário e o secretário juntos cumprimentar aqui o nosso deputado Edmir Chedid quero dizer assim como o Rodrigo que o meu voto também é seu tá o meu voto também é seu quero aqui fazer um convite a todos os prefeitos secretários Morungaba agora no dia 29 de junho completa 130 anos de fundação e no dia 28 nós damos a abertura a grande festa do peão de Morungaba o segundo Morungaba rodeio feste começa no dia 28 na próxima quinta-feira e nós estamos então aí de portas abertas para receber todos vocês os turistas nós já estamos graças a Deus com as pousadas todas lotadas temos certeza de que estaremos movimentando todo o comércio local restaurantes e Morungaba recebe cada um de vocês então de portas abertas dia 29 é o dia do aniversário 130 anos então mais uma vez o convite está estendido a cada um de vocês obrigado eu gostaria de polemizar um pouquinho eu até falei com o Fabrício aqui a respeito e eu acho que eu vou dar uma missão aí para o secretário para ver se é possível alguma ação nesse sentido a lei eleitoral fala que realmente em 6 de julho é o último dia para repasse financeiro a legislação não fala em vedação de assinatura de convênios durante o período eleitoral o que acontece eu estava conversando aqui com o secretário Fabrício ele falou que a PGE sempre foi muito resistente a esse tema mas tem um detalhe significativo que essa é a primeira eleição sobre o decreto 62032 que é aquele que fala que primeiro você celebra o convênio depois você vai licitar então já há uma demora em você apurar o vencedor do certame licitatório em você dar a ordem de serviço para depois a obra começar a ser realizada então eu acho que talvez caberia uma consulta a PGE pela flexibilização em assinatura de convênios durante o período eleitoral já que é certo que a liberação financeira se dará após o término do 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 pleito provavelmente um segundo turno então é uma pequena provocação não sei se valeria a pena como o senhor colocou que o prazo é muito apertado historicamente é muito apertado se caberia em uma consulta sobre flexibilizar a data para assinatura de convênios ok muito obrigado já já dei o bom dia agora já é boa tarde né eu queria fazer uma colocação e depois queria que o Miltinho falasse com a Miltia prefeita de Pedreira e representa hoje os Mides aqui e está havendo uma conversa muito boa muito amigável entre a Precesp os Mides o secretário o governo de estado né no intuito da gente construir o turismo do estado de São Paulo existe interesses de aumentar o número de Mides remunerado inclusive existe lógico da nossa parte da Precesp das instâncias turísticas de poder até aumentar o número de instâncias mas acima de tudo existe o interesse de todo o prefeito secretário de não perdermos recurso mais quando foi criado os Mides nós fomos a favor a favor do fortalecimento do turismo do estado de São Paulo isso é bom para todos nós mas o que a gente quer enquanto instância é não perder mais recursos todo dia nós perdemos nós perdemos recursos nos nossos municípios todo dia o município ele o estado federal e a parte do governo estadual nos impõe mais obrigações nós temos que gastar mais recursos e não existe o recurso novo então esse recurso das instâncias turísticas eu acho eu acho que é de comum um acordo de todos os prefeitos dos 70 prefeitos que nós não queremos mais dividir subtrair esse recurso então para haver um aumento de qualquer ou do MIT ou distância secretário e deputado Edmir que eu sempre é o nosso defensor dentro da assembleia número um nós temos que ter aporte novo de recurso acho que é essa é a ideia que nós conversamos com a Milton que é uma ideia que também vem da associação dos MITs né vamos aumentar podemos aumentar vamos aceitar perder dinheiro de maneira nenhuma de maneira nenhuma não perder recurso a gente sabe que o turismo é renda direta é geração de emprego é uma uma ferramenta muito importante para gerar imposto e para fomentar o estado de São Paulo e os municípios que estão diretamente interessados e trabalhando com o turismo mas secretário e deputado né nessa nessa criação de novos MITs de novas instâncias nós pedimos se isso acontecer né que aconteça com a porte do com a porte do governo do estado e uma reivindicação muito é é antiga nossa né nós falamos isso com o Fabrício nós falamos isso com o governador Alckmin falo com o senhor secretário né e com o Márcio França de regulamentar o nosso fundo o nosso fundo hoje não é regulamentado então todas essas alterações que possam acontecer que coloquem em primeira bandeira a regulamentação de fato do fundo do turismo do DAT para que a gente tenha uma segurança né os próximos prefeitos né eu estou no segundo mandato a gente está de passagem mas sempre acorda história em cima dos municípios teve o contingenciamento nós perdemos muito recurso nesse nesses cinco anos desde 2014 perdemos recurso graças a Deus com ação muito forte da precesp nós conseguimos né que esse ano não tenha o contingenciamento mas enfim o município não aguenta mais perder recurso e é isso que a gente a gente deixa aqui de mensagem em relação a todas essas mudanças que podem ser feitas né no futuro em relação às instâncias e aos mitos bom dia meio boa tarde já deixa eu me apresentar sou Adalto Oliveira eu estou chefe de gabinete do prefeito de Atibaia Saulo Pedroso que em virtude das festividades de aniversário da cidade se viu impossibilitado de estar presente aqui nessa importante reunião mas pediu que ressaltasse a importância da Precesp a importância da associação e deixasse a cada integrante dessa reunião um beijo no coração de cada um de vocês estou chefe de gabinete mas também sou aqui de João Lópolis já fui prefeito nessa cidade e me sinto também um dos supostos lobisomens um dos supostos 12 mil eu sou um dos 12 mil supostos lobisomens que nas noites de lua cheia da feira 13 pode se transformar num amistoso e bonito lobisomem aqui nessa cidade quero cumprimentar aqui o prefeito Mauro Garcia fazer um elogio a sua gestão e pelo empenho e pela disponibilidade em trazer a da Precesp aqui para João Lópolis vejo de extrema importância até porque traz prefeitos e importantes personalidades e suas equipes para que conheçam a nossa região e conheçam a nossa cidade então parabéns Mauro cumprimento aqui também a dupla Leandro e Marquinho apesar do Marco Aurélio não estar presente até porque os cumprimentos pelo poder de enfrentamento nós já temos e vocês que são prefeitos já tem as dificuldades de áreas de conduzir uma cidade e ainda tem que pensar nas dificuldades e pensar no fortalecimento do turismo dentro do estado de São Paulo então parabéns pelo poder de enfrentamento e pela condução da associação que vocês vem fazendo com maestria quero cumprimentar aqui também o vice Alexandre Ranude na pessoa do vice cumprimento todos os secretários e representantes aqui das prefeituras que visitam a nossa cidade participando da reunião quero cumprimentar o Aristides amigo Aristides o Wilber e o Serralha e na pessoa de vocês cumprimentar as equipes técnicas das prefeituras e das associações que fazem aquele trabalho de carregar o piano e responsáveis por fazer as prefeituras assinarem os convênios tão importantes e que trazem recursos para os municípios quero cumprimentar aqui o deputado Edmir Chedi deputado aqui da região e se me permite chamar o Fabrício de pré-candidato e na pessoa de vocês desejar na verdade boa sorte a todos os candidatos que terão aí na sua plataforma de governo e na luta desse pleito eleitoral que estamos chegando trabalhe no fortalecimento do turismo dentro do estado de São Paulo quero cumprimentar aqui um amigo também Júnior Aprilante fazer um elogio ao seu currículo de profissional e político até porque já foi secretário em Jundiaí já foi candidato a prefeito em Várzea foi deputado e hoje hoje é secretário de turismo do estado de São Paulo então parabéns boa sorte e muita luta aí nessa luta na verdade nesse desafio exatamente me perdoe nesse desafio que é ser secretário de estado do maior estado da nação que é o estado de São Paulo quero dizer a todos vocês que eu também sou um defensor do turismo regionalizado e nós aqui que estamos na região Bragantina temos aqui três instâncias consolidadas que é Atibaia Bragança e Joanópolis e temos a alegria de ter agora também como MIT Nazaré Paulista do prefeito Murilo aqui presente obrigado pela presença Murilo e Piracaia nossa cidade irmã vizinha aqui e encerrar dizendo que reforçar o convite feito pelo prefeito Mauro e se for possível a todos os prefeitos e pessoas aqui presentes estender a sua estadia em Joanópolis e aproveitar das festividades de aniversário da cidade que faz 140 anos e acho que eu sou um pouco suspeito para falar mas aproveitarem da melhor festa de São João do estado de São Paulo e falando do turismo regionalizado também os convidar para as festividades de 353 anos de Atibaia que faz aniversário também amanhã mesma data aqui de Joanópolis e dizer que para quem puder aproveitar seja muito bem-vindo tanto Atibaia quanto Joanópolis que São João Batista que é padroeiro tanto de Atibaia quanto de Joanópolis abençoe a cada um de vocês e deixo aqui um grande abraço a todos boa tarde a todos como que é Rodrigo boa tarde então eu queria primeiro agradecer a Deus aí e pedir que nos ilumine nessa empreitada que nós estamos fazendo eu sou MIT no Pedreira Município de Interesse Turístico nós tivemos uma reunião e é sobre isso que nós vamos estar falando mas antes eu queria cumprimentar o Leandro que nós temos um amigo em comum muito grande que é o Jair então obrigado Leandro pela oportunidade de nós MIT que nós temos uma vontade de estar no lugar seus aí para poder estar falando aqui viu Fernando então eu queria agradecer viu Leandro o nosso secretário a Briland quer dizer que eu vou só discordar um pouquinho de você você falou que vai ser fácil eu acho que sua missão vai ser difícil como secretário vai ser uma quantas missões mais árduas que você vai ter está substituindo o Fabrício o Márcio mas eu tenho certeza do seu sucesso por quê porque você tem uma história sabe alguém que tem um currículo da Exalc alguém que tem um currículo de engenheiro civil que é o advogado tem uma história sempre a sua história foi pautada de sucesso eu tenho certeza que não vai ser fácil porque se você vai suceder estava com algumas dificuldades ficaria mais fácil sabe você mostrar jogar num time que estava com dificuldades mas entrar substituindo os dois você está top mas eu tenho certeza que você vai fazer uma gestão histórica eu acho que essa gestão sua se nós trabalharmos algumas questões que eu sei que você está com vontade nós podemos transformar numa gestão histórica porque você tem também o fato de ter o Márcio que foi secretário de turismo você com o Márcio ele está muito sensível às questões do turismo e acho que nós se Deus quiser vamos conseguir essa vitória e desejo isso para você o maior sucesso nessa empreitada quero comentar o Fabrício agradecer ao Mauro pela receptividade ontem à noite até mudamos das nove para as dez o evento foi muito eu fiquei impressionado da recepção do Mauro na cidade ontem do jeito que está a classe política fazendo um discurso comício montando um palanque Marquinhos fazendo sabe a recepção que ele teve na cidade parabéns Mauro fiquei muito feliz de estar te acompanhando quero cumprimentar também o Beto Zem e deixei antes também o Edmir que eu vou falar depois vou chegar no Edmir que eu preciso falar algumas coisas dele quero comentar a todos os prefeitos em nome do Rodrigo que é nosso comandante do circuito das águas do Marquinhos nosso companheiro ali da região metropolitana e do Fernando que meu companheiro meu colega já trabalhamos junto tanto do circuito quanto da região metropolitana nós temos algumas sortes aqui e uma dessa o Edmir está presente dentro dessa proposta que nós vamos fazer o Edmir tem um papel na assembleia muito relevante o Edmir faz a parte do orçamento ele acompanha o orçamento e nós vamos precisar muito dentro dessa nossa proposta discutir o orçamento então Edmir você sabe que você tem apoio em pedreira nós vamos estar juntos vai ser uma batalha que nós vamos conseguir reverter um pouco essa tendência essa tendência de às vezes a classe política está cada vez mais quando você fala que é prefeito que é algum cargo desse eu estou no quarto mandato você é estigmatizado nós precisamos reverter isso e reverter também a questão que nos últimos anos coisas que acontecem no Brasil nós sofremos aqui embaixo e que nós vimos como o Fernando falou cada vez mais tirar dinheiro dos municípios eu como representando o MIT não estou pensando em fazer isso não nós queremos é somar todo mundo junto para trazer dinheiro para o município nós temos visto só perder o município o prefeito de São Sebastião falou que está no primeiro mandato eu estou no quarto é que eu sou tem algum problema mental alguma coisa porque porque cada vez prefeito é pior eu entro no mandato e falo não agora vai ficar piorou eu acho que vai chegar uma hora que vai reverter isso não é possível então eu acredito em Deus e sonho porque a gente consiga reverter essa situação que está e por quê? porque tira dinheiros eu vou dar alguma questão das instâncias na história das instâncias independente do MIT nós já tivemos mais dinheiro para as instâncias porque ela o fundo da instância era o que eram as receitas próprias do município aí as receitas próprias cresceram mais do que o orçamento e houve uma mudança na lei em que o crescimento foi em cima o Serralha que está aí não é isso Serralha foi em cima do valor do orçamento não das receitas próprias do município então nós já perdemos ali vocês perderam no MIT de novo eu não quero isso eu quero trazer lutar junto para a gente trazer dinheiro para as instâncias e por quê? acho eu sou economista fui secretário de finanças de Campino estou falando isso para quem não me conhece trabalhei no Banco Central quando nós falamos em trazer dinheiro para instâncias é uma proposta que para mim é muito bem-vinda não estou sendo perdulário não estou gastando dinheiro do Estado por quê? a instância é geradora de emprego a instância é o emprego do futuro como o próprio governador Alckmin dizia a instância é algo o Márcio conhece as instâncias por isso que eu acredito numa proposta de nós trazermos dinheiro nós não estamos fazendo uma proposta absurda nós estamos fazendo uma proposta para trazer recursos para as instâncias que vão gerar emprego vai dar desenvolvimento é o futuro a tecnologia antigamente pessoas plantavam milho você tinha plantava com trator hoje você precisa ter trator do tamanho hoje o trator que planta aqui é igual dos Estados Unidos a tecnologia e usa muito menos pessoas aonde vamos dar emprego é nós no turismo é aí que nós precisamos por isso a nossa proposta é que a gente incentive o turismo cada vez mais e daí nós precisamos de dinheiro aonde nós vamos buscar esse dinheiro sabe eu como representando o Mint nós vamos buscar esse dinheiro é no Estado e no governo federal no Estado a nossa proposta não é só 140 não que a gente passe para 280 mites não é nem 210 são 280 ah nesses 280 nós vamos gastar quanto a mais vai ter mais 70 milhões e que a gente ah cai 3 instâncias sobe 3 nesse momento eu acho até injusto cair tem prefeito chegando agora está com dificuldade eu acho que precisa dar um tempo para o prefeito para o próximo prefeito saber ó negão você vai entrar agora você tem mais 2 3 anos aí vai entrar 2021 se der zebra na sua cidade você vai cair o prefeito que chegou agora uma situação difícil faz 20 anos que ninguém faz nada ele vai levar a peste e vai perder eu não sou instância mas eu acho injusto isso sempre por isso que eu acho que nós precisamos criar quando vai implantar algo no serviço público dá um tempo viu Mauro para a gente para as pessoas poderem se organizar ó o próximo prefeito que entrar e que não fizer a lição de casa vai cair e tem que cair para servir de exemplo os municípios MIT agora eu não sei quanto tempo o Prilante me falou eu acho que tem 250 quem entrou com o pedido até dia 20 de junho vamos fazer um corte todos serão atendidos e depois sobe e desce os outros municípios até 280 e eles vão ter um tempo para se organizar vai servir até para alguns municípios que tem potencial para fazer um plano diretor para poder trabalhar fazer algumas ações isso é uma proposta assim de curto prazo que eu acredito que nós vamos fazer o que nós precisamos disso nós precisamos com um governador que eu acho que ele é sensível a isso o secretário quero dar um exemplo do secretário ágil o Prilante que rápido falei com ele hoje sabe para quando que ele marcou audiência sabe para quando segunda-feira às 14 horas toma salva de palmas sabe já falou vamos lá falar acho que é isso que nós precisamos a urgência disso e nós vamos estar agora nós temos um outro lugar para nós resolvermos que é onde que é o outro Assembleia do Estado aí eu vou confiar essa missão para o Edmir vocês acham que está em boas mãos ou não está certo eu acho que o Edmir como representante do MIT eu acho que o Edmir faz uma articulação vamos pegar todos os lindos da Assembleia vamos conversar com todo mundo e vamos tentar fazer isso em tempo ágil porque nós precisamos é uma luta eu já estou com o quarto mandato já fiquei em Campinas acompanhei outro prefeito às vezes muitos não me conhecem mas estou muito tempo nessa lida de prefeito eu acho que nós precisamos reverter essa história de tirar dinheiro do município e não é que eu quero porque nós somos mais eficientes o nosso custo é mais barato vou falar uma coisa do Márcio França para vocês que eu discutia com o Márcio França desculpe eu não quero me alongar mas é importante vocês saberem como é que ele pensa as emendas ele não queria nem fazer quanto que é a emenda para o município 500 mil dá o dinheiro para o município o Márcio me falou várias vezes dá o dinheiro para o município ele vai fazer o que tem que fazer não tem que o Estado ficar com uma a Caixa Econômica Federal com todo o respeito não é a Caixa é a máquina do governo eu vou fazer o projeto ela vai olhar ela olha manda devolver depois vai não é assim não ou eu só será que é a minha cidade vai e volta ao tarde do projeto e vai aí aprovou o projeto agora vamos licitar ela vai ver o edital depois licito ela quer ver como foi a licitação daí eu dou ordem de serviço ela vai medir aí suei foi duro foi tempo aí eu me di o que acontece não paga está certo toda essa agonia eu estou o Murilo tem o nome não é assim ou estou chorando será que é o meu município só nós fazemos toda essa agonia e a hora que chega no final não vem o dinheiro o Márcio está defendendo não tem que passar o dinheiro como faz a saúde fundo a fundo nós precisamos agilizar isso tá bom vamos ter uma política no caso do turismo para incentivar tá bom faz um projeto aprova deixa o município tocar o prefeito passa a ser responsável então por isso que eu acho que essa proposta de nós revertermos essa situação de perda de dinheiro e nós avançarmos para aqui buscar recursos eu acho que é isso é o nosso caminho não só aqui como nos entes da federação para a gente mudar essa divisão do recurso e o município ficar só com um pouco obrigado pessoal fico muito orgulhoso de estar podendo falar na reunião do seu ah eu não sei se eu falei a proposta do DAPA 280 e subir 10 porque eu estou louco para sentar aqui com vocês e eu estou nesse aí tá bom essa é uma sardinha que eu estou defendendo é um minuto então o secretário aprilante alegria a gente está junto estou meio rouco porque ontem a noite foi longa quem estava com a gente mas aprilante disse que chegou lá e começou a aprender comigo que coisa né eu estou lá há muito tempo não virei secretário ainda obrigado por tudo mas secretário faz história igual fez o Fabrício você tem tudo para fazer Márcio França em Itanhaém prometeu numa reunião da Precesp dinheiro fundo a fundo não foi o que ele prometeu para a gente regulamentação então agora ele é governador você é secretário você pode cobrar isso dele essa ideia e nós vamos cobrar como deputado você pode fazer história essa ideia que o Hamilton deu é ótima você é deputado sabe do que todos nós deputados pensamos nós estamos pressionados porque só faltam algumas cidades para se transformar em interesse turístico tem muita cidade que tem condição de ser né então essa ideia do Hamilton de virar para 280 eu acho que a Assembleia inteira aprova o fundo a fundo aprova a ideia de já puxar 10 instâncias aí Assembleia aprova quanto vai custar 130 milhões de reais por ano o que é 130 milhões de reais para o governo por ano o orçamento é 230 bi do Estado não é Fabrício não é a Assembleia a gente dá não tem problema nosso orçamento lá é um bi 200 eu não duvido nada que se a gente falar com os deputados eles dão metade e o governo põe metade eu não vejo problema não sabe por quê? porque lá não gasta a Assembleia não gasta ela devolve todo ano o dinheiro se você der uma boa ideia Fabrício pode levar lá para o governador você que é secretário essa proposta metade a gente tira da Assembleia metade ele dá porque depois a gente suplementa não tem problema você sabe a gente suplementa a regulamentação do fundo o Márcio prometeu para todos nós agora ele é governador ele tem condição de fazer o Geraldo tinha uma certa restrição disso agora está lá na sua mão irmão por favor é a hora de você fazer o que o Fabrício fez por nós aqui como secretário acertou ele, a equipe o pessoal da CPOS do TAD arrumou a casa aqui para a gente agora é a hora de dar outro salto não é muito dinheiro é pouco você é deputado a hora que você botar isso na Assembleia todo mundo vota e vota bem vota feliz vota alegre vota com urgência e está pertinho está fácil o orçamento está aí não foi votado ainda dá para a gente fazer mandou a lei para a Assembleia a gente corre com isso aí viu os deputados lá assinam garanto para você que assinam e abrem mão de metade do recurso para os municípios de interesses turísticos para as instâncias eu encabeço isso lá para a gente fazer os 280 e subir 10 instâncias mas você precisa ajudar secretário tem a caneta na mão faz tudo posso dizer uma coisa para vocês secretário de turismo foi o Fabrício era secretário de governo de turismo não era secretário do governador esse era secretário de estado esse aqui é secretário de estado tem a caneta na mão manda ver lá meu amigo corre lá parabéns só um minutinho Leandro vou falar alguma coisa aqui rápido eu sei que o secretário está saindo mas estou com fome já vamos só para terminar parabenizar o Leandro pela condução dessa reunião o prefeito o prefeito Mauro bem e obrigado e o que você fez que o prefeito de Monte Alegre do Sul também Rodrigo comentou na questão da participação de todos os prefeitos das reuniões acho que teve muito enfrentamento lá atrás né deputado deputado muitas vezes pegou o microfone debateu com o antigo secretário né com o antigo secretário que estava lá atrás e tudo aconteceu porque teve muita briga muita participação e hoje a gente está batendo palma está tudo muito bom descontinenciou os 35% mas a gente estava junto mas a gente estava junto nas grandes reuniões todos os prefeitos juntos é isso que tem que acontecer todas as reuniões a gente tem que estar junto junto a gente pode mais como disse o nosso prefeito que fala bastante fala muito bem então isso olha quantos pleitos teve hoje aqui né quem teve quem não teve oportunidade está aqui perdeu lógico que está às vezes representado pelos vistos pelos secretários mas é importante a gente estar junto para a gente conseguir sempre algo mais tá joia é isso aí grande abraço a todos boa tarde eu quero fazer um registro muito rápido como já fiz em Serra Negra aproveitando aqui a presença do deputado Edmício Di e agradecer ao nosso presidente hoje conduzindo aqui os trabalhos nosso prefeito Leandro deputado mais uma vez eu venho aqui manifestar um apelo agora é motivo de apelo eu estou com um problema grave no meu município uma instância turística tudo envolve turismo porque na Câmara Municipal a gente acaba sofrendo parece que o prefeito não está preocupado o Ministério Público me recomenda colocar relógio de pontos para colocar controle dos médicos todos os médicos eu estou perdendo e aí eu quero aproveitar essa mesma deixa e cumprimentar aqui o secretário Maurício e o nosso atual secretário aprilante da forma deles nos atender que atende de imediato e tem secretário que não conseguimos agenda de forma alguma para que nós possamos levar os nossos pleitos e defender os nossos municípios então com essa medida estou passando uma situação muito grave no município eu não tenho pediatra eu estou perdendo ginecologista estou perdendo psiquiatra por quê? porque eu não tenho como pagar o que a região minha está pagando aos profissionais então eu preciso muito da ajuda do governo do estado eu fiz questão de vir Leandro e pedir o apoio dessa entidade para que possa me ajudar estou em desespero estou preocupado com a minha população e diante dessa situação deputado quero frisar para o senhor que em 1978 foi aprovada uma lei a lei 1817 de 78 que ela não permite o meu município que é 98,5% protegido pela lei mananciais não permite eu fazer praticamente nada para o desenvolvimento econômico então eu estou numa área totalmente ambiental eu não recebo nada por isso eu não consigo dar um atendimento de qualidade a minha população e mais uma vez eu vim aqui apelar para que essa entidade para que os deputados possam me ajudar essa é uma questão grave no município que eu quero deixar registrado mais uma vez aqui ajuda com relação ao pagamento do royalties da água nós produzimos água e não recebemos nada por isso então é muito triste a situação da minha cidade a gente fica em estado de desespero sabendo que a gente está sobre um ranqueamento e exatamente o que o prefeito que me antecedeu aqui ele falou de um problema que você pega com vários problemas você pega o município com vários problemas e não consegue conduzir da forma que a população espera então eu quero deixar registrado deputado que o senhor possa encabeçar possa nos ajudar dois pedidos o pagamento do royalties da água porque município produtor de água não pode ficar na situação que se encontra e também essa questão dessa alteração dessa legislação porque eu não posso desenvolver nada olha recebi um empresário na minha cidade falando eu produzo dois mil litros de leite por dia eu gostaria de só embalar o leite na minha fazenda não pode a CETESB não autoriza então não é crítica a CETESB é crítica a uma legislação arcaica que não deixa o meu município desenvolver presidente quero agradecer a oportunidade fica aqui registrado o meu pedido e que o senhor deputado possa nos auxiliar nessa briga muito obrigado pela oportunidade presidente até pelo horário acho que todos os prefeitos colocaram as posições deles eu ia fazer o que é agradecimento nominal a todas as pessoas aqui presentes mas eu acho pelo tempo vamos agradecer a todos prefeitos vice-vereadores secretários dizer que foi um prazer estar aqui hoje dizer parabéns pela cidade pela condução por joanopes ter dado a oportunidade de a gente fazer a nossa segunda reunião ordinária da precesse muito obrigado que Deus ilumine todos na volta que a gente continua caminhando sempre deixando uma precesse cada vez mais forte e mais unida muito obrigado boa tarde pessoal primeiro eu gostaria de dizer da alegria que nós estamos de receber tanto os chefes de executivo aqui na nossa cidade eu sei que é uma realização pessoal enorme para o Mauro ele ligou para cada um de vocês convidando reforçando o convite para que estivessem aqui presentes com a gente essa realização pessoal do Mauro é uma realização pessoal minha também e eu sou um vice apaixonado o Mauro além de ser prefeito é um professor é um pai e ele junto com o deputado deputado do turismo o Edmir tem conseguido coisas assim inimagináveis para a Joanópolis tem deputado que manda ambulancinha manda uma verbinha o Edmir não ele pega o prefeito pela mão vai no secretário vai no adjunto né Edmir é diferente diferente de só liberar alguma coisinha aqui cala a boca do prefeito ali você realmente é um deputado que merece apoio merece o nosso voto merece todo o prestígio que você tem muito obrigado a minha infância foi turismo nossa senhora o prefeito de Brotas deve estar achando que eu estou paquerando ele que cada vez que eu olho aquela plaquinha ali volta um filme na minha cabeça quantos reveiões eu passei no hotel orelha que canta do Evandro eu já fui capa da veja quando eu tinha três anos de idade no rafting em Brotas tirolesa tinha um gigante lá eu dei o caganeiro ele me inteirinho quando eu tive que descer aquele trem meu pai brigando vai moleque nossa senhora começando pelo Murilo lá eu acho que terra valente daqui a pouco ele inventa uma lei lá que eu não posso mais entrar na cidade tanto de trabalho que eu já dei na terra dele e tu Romaria de Pirapó eu estou todo ano lá com meus amigos pessoal na Orgate pessoalzinho do cavalo lá os veterinários então eu tenho bastante vivência já com com vários municípios embora a minha idade seja bem pouco o que eu tenho de idade o Edmir tem de assembleia é meu pouco tempo de vida eu já tive bastante bastante história aí pelos municípios que são estância ou interesse turístico e os que eu não conheci ainda já fiz a listinha e vou visitar vocês viu mas nós vamos cobrar vocês hoje ver a nossa festa aqui na cidade que está muito chique muito bonita o que o Mauro recuperou de convênio do Dade graças ao nosso Edmir Chedi opa eu vou lá viu graças ao deputado graças ao empenho ao esforço do Mauro recuperou muita coisa perdida graças a Deus a gente está conseguindo aí ter bastante benefício bastante benfeitoria em Joanópolis então eu só tenho assim agradecer uma realização pessoal muito grande está sendo vice do Mauro está sendo aí agora um grande apoiador do Edmir do lado de cá eu estive lá em Monte Alegre do Sul meu Deus do céu o que o Rodrigão fez naquela cidade não vou nem falar o palavrão que eu estou pensando aqui mas merece São Sebastião tem casa lá 40 anos minha família tem casa lá o prefeitão vai asfaltar agora o bairro lá de Barequeçaba falou pra mim ali fora o prefeitão aí sim Morungaba quinta-feira eu vou abrir o rodeio do Marquinho lá com o meu búfalo Riquelme um grande carinho por Morungaba Adalto obrigado pela presença então aí o prefeito de Pedreira nós temos que trazer uma próxima eleição aqui pra ajudar a gente na campanha viu Morão com o homem falar pra você ele o vice dele bacana demais estava com a gente ontem aí então gente muito obrigado por tudo e vai o desafio aí hein vocês não estão sabendo o Mauro também não depois se vocês quiserem dar bronca em mim vocês podem dar quem tiver comprometido com o turismo no estado de São Paulo eu gostaria de lançar aqui um desafio o prefeito que trouxer maior percentual de voto da sua cidade pro nosso deputado tem que ganhar um churrasco de todos os outros o resto vai ratear o churrasco e vai fazer pro vencedor na cidade dele pode ser deputado com maior prazer né então tá bom não é vou botar o trem pra ferver Fabrício antes de eu ser vice-prefeito antes de eu ser nada ele tava na casa civil ainda você nem lembra disso você me recebeu super bem lá tem um carinho grande por você muito obrigado um prazer imenso ter você hoje com a gente aqui e gente agora encerrando já vou passar pro Maurão fazer aqui um fechamento com chave de ouro tirar a bragança do desafio não vamos empatar meu vice-preferido aqui o professor Amaury nossa senhora um grande amigo e agora vou passar a palavra pro Mauro um grande abraço a todos bom eu quero agradecer a presença de todos do deputado de Michedi de todos e estamos sempre de porta aberta pra vocês quando quiser visite o Jornópolis e a gente sai esperando vocês aqui muito obrigado pela presença Deus lhe pague boa viagem a todos opa boa moço eu quero agradecer